Deputados, senhores deputados, que registro as presenças nos postos de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber proposições e discutir projetos. O presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado repórter Rafael Martins, em que informa seu posicionamento contrário à proposta de emenda à Constituição nº 32, após nova análise da documentação e esclarecimentos trazidos no parecer da relatora. O ofício do deputado Cássio Soares, em que manifesta pela inconstitucionalidade e ilegalidade da proposta de emenda à Constituição nº 32, em consonância com o parecer da relatora, ressalta ainda a importância da participação da comunidade escolar no processo de escolha dos dirigentes de ensino e imperatividade da gestão democrática das escolas, sem qualquer retrocesso. Passa a primeira fase da hora do dia, discussão e votação de pareceres. Vem à mesa, requerimento do deputado André Quintão, requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 168. Vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos aqui o requerimento do deputado André Quintão. que requer que seja feita em versão para que o projeto 1.200 possa ser apreciado em primeiro lugar. 1.200, 2015. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento deste parlamentar, requerendo que seja apreciado em últimos lugares o projeto 1860, 2015, 862, 2019 e 497, 2019. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora e deputada, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Em virtude da inversão de pauta, vamos chamar o projeto de lei 1.200. de 2015, de autoria do deputado Elisimar Prado e Rogério Correia, institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outra supervidência. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, vossa excelência, estabilitar e emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.200, de 2015. De autoria dos deputados Elisimar Prado e Rogério Correia, a proposição em epígrafe institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências. Por força do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexadas à proposição o projeto de lei nº 2.528, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, que regulamenta o parágrafo 1º do artigo 194 da Constituição do Estado e da outras providências. E também o projeto de lei nº 303, de 2019, da deputada Beatriz Serqueira, que institui a política estadual dos atingidos por barragens e por outros empreendimentos e da outras providências, ao qual foi anexado, por sua vez, o projeto de lei nº 751, de 2019, do deputado Cleitinho Azevedo, que altera a lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a política estadual de segurança de barragens. Vem a matéria, preliminarmente, a essa comissão, para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno. A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, perdão, proposições idênticas ao projeto de exame foram apresentadas nessa Assembleia Legislativa, na 16ª e na 17ª Legislaturas, na forma dos projetos de lei nº 642, de 2007 e 182, de 2011. A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando proposta de substitutivo. Como não houve alteração de ordem legislativa que ensejasse uma nova abordagem, reproduzimos o encaminhamento, então, deliberado pela comissão. A proposição e exame visa instituir a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e dar outras providências. Ressalto-se, primeiramente, que as proposições legislativas que visam instituir políticas não podem, por um lado, ser excessivamente genéricas de forma a se assemelhar a meras declarações de intenções, nem, por outro lado, ser muito específicas detalhando a ação do Executivo e configurando programas a serem implementados por esse Poder. Nesse caso, estaria a proposição evada de visto de iniciativa, pois não pode o Poder Legislativo impor ao Executivo a adoção de programas detalhando, de forma demasiada, ações inerentes à sua atuação administrativa. Como não houve mudança no ordenamento jurídico que justificasse um novo entendimento sobre o tema, ratificamos o entendimento já exarado por essa comissão de que a matéria em estudo em linhas gerais situa-se dentro de limites aceitáveis para a instituição de uma política pública, sem ofender o princípio da separação de poderes. Em suma, o projeto estabelece limites e define diretrizes a serem adotadas pelo Poder Executivo e, em sua ação, junto às comunidades a serem beneficiadas pela norma. Destaque-se, contudo, que há dispositivos na proposição que extrapolam esses limites, devendo, pois, serem suprimidos do projeto de lei em análise, o que fazemos por meio da apresentação do substitutivo número 1 ao final apresentado. Cumpre-nos alertar para o fato de que se encontra em vigor a Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, que regulamenta o parágrafo único do artigo 194 da Constituição do Estado, dispondo sobre a assistência social a ser prestada às populações das áreas inundadas por reservatórios e das outras providências. Tal norma visa a proteção das comunidades que viviam e trabalhavam em áreas que foram ou serão inundadas por reservatórios em decorrência da construção de barragens, ou seja, os mesmos destinatários à proposição em apreço. Concluímos assim que, sob a ótica da técnica legislativa, não se justifica a edição de uma nova lei, tendo em vista a Lei nº 12.812, de 98, já trata dos dinatários do projeto de lei em questão. Assim, propomos no substitutivo número 1, sejam as disposições do projeto incluídas na referida lei em observância à consolidação das normas jurídicas. Por ora, limitamos a apontar os vícios existentes na proposição-exame e a apresentar substitutivo que acrescenta na referida lei o conteúdo essencial do projeto, cabendo à comissão de mérito aperfeiçoá-lo. Ratificamos, por fim, outros aspectos de ordem jurídica já manifestados por essa comissão no parecer sobre o projeto de lei nº 642, de 2007. Finalmente, observamos que o projeto de lei nº 2.528, de 2015, anexado ao projeto em análise, corresponde ao substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça aos projetos de lei nº 642 e 182, que reproduzimos ao final deste parecer, ao passo que o projeto de lei nº 303, de 2019, também anexado, corresponde ao projeto de lei nº 3.312, de 2016, de iniciativa do então governador do Estado. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei nº 1.200, de 2015, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, que regulamenta o parágrafo 1 do artigo 194 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios e das outras providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens, com o objetivo de melhorar as condições de vida e incrementar o desenvolvimento dessas comunidades. Parágrafo 1º. São diretrizes da política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens. Inciso 1. Garantir a participação das comunidades atingidas pela construção de barragens, no monitoramento e na avaliação dos impactos sociais e ambientais causados pelos empreendimentos e nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos. 2º. Respeitar e valorizar as diferentes práticas tradicionais e as especificidades culturais, ambientais, tecnológicas e socioeconômicas das comunidades atingidas pela construção de barragens. 3º. Tratar de forma diferenciada cada comunidade atingida pela construção de barragens, consideradas as condições de bem-estar físico, mental e social e sua forma de interação com a sociedade local. 4º. Asegurar o desenvolvimento e a implementação de programas integrados de ensino, aprendizagem e pesquisa para a oferta de educação escolar. 5º. Incentivar o uso de tecnologias consideradas apropriadas do ponto de vista ambiental e local, respeitada a premissa de não geração de dependência tecnológica. 6º. Recuperar as terras e os recursos hídricos que tenham sofrido processo de degradação. 7º. Controlar ambientalmente as atividades modificadoras do meio ambiente, inclusive aquelas desenvolvidas em regiões limites, da área atingida pela construção de barragens. 8º. Plantar espécies nativas e recompor fauna nativa. Parágrafo 2º. São objetivos da política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens. 1º. Asegurar a melhoria das condições de vida das comunidades atingidas pela construção de barragens, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e regionais. 2º. Prestar apoio e assistência especial às comunidades atingidas pela construção de barragens, objetivando reduzir os impactos negativos delas decorrentes por meio da universalidade, da integralidade e da equanimidade dos serviços prestados. 3º. Garantir às comunidades atingidas pela construção de barragens meios para sua auto-sustentação e reprodução de suas condições de vida. 4º. Asegurar às comunidades atingidas pela construção de barragens a possibilidade de livre escolha de seus meios de vida, de sua subsistência e de seu desenvolvimento integral. 5º. Promover o respeito através da garantia à organização social, aos usos, costumes e tradições das comunidades atingidas pela construção de barragens a todos os seus bens, a seus modos de viver, criar e fazer de seus valores culturais, artísticos e demais formas de expressão. 6º. Executar, com a anuência das comunidades atingidas pela construção de barragens e com a sua participação, ações, programas e projetos que as beneficiem especialmente nas áreas de reassentamento. 7º. Proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural e as demais formas de referência à identidade, à ação e à história das comunidades atingidas pela construção de barragens. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a vigorar a crescer do seguinte parágrafo único. Parágrafo único. São beneficiários do programa de que trata este artigo os habitantes de imóvel rural ou urbano desapropriado, bem como aqueles que nele exerçam atividade econômica, aí incluídos comerciantes, poceiros, assalariados, parceiros, arrendatários, meírios e assemelhados. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso é o nosso parecer, Sr. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Deputado André Quintão. Vou ser muito breve, presidente, até pela pauta extensa, mas assim como eu fiz ao deputado Charles, na reunião passada, que apresentou com celeridade o parecer e Vossa Excelência, que incluiu na pauta o projeto. Da mesma forma, também, é agradecer ao deputado Dalmo por ter incluído esse projeto que trata do plano estadual, da política estadual de apoio aos atingidos por barragem. E também ao deputado Guilherme da Cunha, atendendo nosso pedido, pedido da CPI de Brumadinho. Acelerou também, mas com todos os requisitos técnicos, o parecer para que esse projeto pudesse ser votado hoje na CCJ. A CPI deliberou sobre três projetos prioritários que estão tramitando na Assembleia. Então, nós já aprovamos dois aqui na Comissão de Justiça. Vamos aperfeiçoá-los, porque a ideia do presidente da Assembleia, deputado Augustinho Patruz, é que, nesse esforço, inclusive, com esse acordo da base de governo com a oposição, a gente possa incluir na pauta os projetos relacionados à CPI de Brumadinho. Então, queria agradecer ao deputado Guilherme, V. Exª e aos demais deputados e deputados que votaram pela aprovação. Quero parabenizar mais uma vez V. Exª pelo trabalho que fez com tanto esmero, com tanta dedicação, como o relator aqui da CPI do Brumadinho. É fruto, com certeza, do seu trabalho e tenho certeza que, para o governo de Minas Gerais, será uma grande contribuição esse projeto, ora, apresentado e aprovado. Parabéns. Proposta de emenda à Constituição nº 4. Acrescento o parágrafo 2º do artigo 212 da Constituição do Estado. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, a quem queremos agradecer honrosa a presença e outros. Sou relator da matéria. Em reunião anterior, foram aprovados o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 e também a proposta de emenda nº 1 do autor do projeto. Assim sendo, nos termos do artigo 138, parágrafo 2º, procedo à leitura da nova redação do parecer, a qual este relator acatou e recepcionou dentro de seu parecer. Não haverá necessidade de votação, porque já foi aprovado em reunião anterior. Esse relator vai dar ciência aos ilustres pares, exatamente o que foi apresentado e também através do substitutivo nº 1 que ora estamos apresentando. Assim sendo, em decorrência da emenda apresentada por V. Exª, procedo ao substitutivo nº 1, sua respectiva leitura, já dando pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, tanto do parecer quanto também da proposta inicial. Altero o artigo 212 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 212 da Constituição do Estado o seguinte parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º com a seguinte redação. Artigo 212, parágrafo 1º. A entidade que trata o capítulo destinará as doações e os recursos de que trata este artigo. Prioritariamente, há projetos que se ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, definidos como essenciais ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. A manutenção das atividades de suporte, a pesquisa de instituições de pesquisa do Estado, bem como a reestruturação da capacidade técnico-científica dessas instituições, em conformidade com os princípios definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, a serem também observados no Programa Plano Priorional de Ação Governamental, PPAG, vedado o uso desses recursos para remuneração de pessoal e pagamento de encargos sociais. Parágrafo 2º. Serão destinados, no mínimo, 10% de recursos a que se refere o CAPT para a manutenção da infraestrutura das atividades de suporte à pesquisa e instituições do Estado, que realizam atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação na agropecuária, veículos e uso desses recursos para despesa de pessoal e encargos sociais. Artigo 2º. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Assim sendo, este é o parecer que acolhemos e agora estamos dando ciência a todos os parlamentares desta comissão. Para discutir, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Eu prometo que vou ser bastante rápido. Primeiro, agradecer o empenho, agradecer a compreensão e agradecer e parabenizar pelo brilhantismo que tem trabalhado nesta comissão tão importante. E, para esclarecimento, mais uma vez, a importância do setor agropecuário no PIB mineiro, da porteira para dentro, 25%. Mas, se não produzir dentro da porteira, o comércio vai fechar lá fora. O caminhoneiro não vai transportar o fertilizante para vir e nem o produto para ir. Ou seja, se morrer o agro, em Minas Gerais, tranquilamente, morre mais de 60%, 70% da economia mineira. E, deste 1% do orçamento que vai para a FAPEMIG, então, no mínimo, 25% teria que ser para o setor agropecuário. Pasme, meus companheiros e companheiras. Menos de 2% tem ido. E, quando, mas para onde que vai o boa maior? O azul aqui, vai para as federais. As federais é a obrigação do governo federal. Acho que tem parte, até que tudo bem, com parcerias. Privadas, 13%. As privadas. E as estaduais, 32%. Mas, aí, dessas estaduais, a FAPEMIG é que pega menos. Então, dá menos de 2%. Deputado André, eu era muito jovem e eu sempre gostei muito de ver, somente, principalmente, ligações, revistas e jornais agropecuários. E tinha uma praga, a mosca do chifre, lá na América Central. Desastre. Não, mas o Brasil está, o clima não tem perigo, não vem para o Brasil, está tendo as barreiras. E, aí, os especialistas falam, vai vir. E veio. Desastre. O gosto que se gasta com essa mosca do chifre é um negócio absurdo. A praga da banana, da cigatoca negra, da mesma forma. Veio. Então, essas pragas chegam mesmo. E quem é que trabalha antecipadamente, deputado Asselize, para a hora que chegar, já estar preparado? É a pesquisa do pecuário. E, aí, a IPAMIG é fundamental. Aí, você fala, não, mas, aí, quando chega, é só abrir um edital. O edital é três meses. Aí, depois, a licitação, mais seis meses. Depois, a contratação, mais seis meses. Resultado. Um ano e pouco, a praga já tomou conta. Então, a IPAMIG, hoje, está na mão de uma senhora que é um show de bola. A doutora Nilda, regressa, inclusive, da Universidade Federal de Viçosa. Foi um sucesso lá como reitora da Universidade de Viçosa. E, hoje, ela veio para Minas, para a IPAMIG, mas com uma missão. A mulher, de uma garra, está fazendo uma revolução na IPAMIG. Agora, tem que ter recurso, deputado Charles. Tem que ter recurso. Então, nós estamos querendo 10%, apenas 10% desse bolo que venha para a IPAMIG. Mas a IPAMIG pesquisa para quem? Pode ter certeza. Principalmente, disparadamente, a agricultura familiar. Pensando muito para o norte de Minas, onde estão as famílias mais pobres. Então, essa luta minha é antiga. O governo Pimentel não avançou? Não, não avançou também no PSDB. Sabe, André? O pessoal da IPAMIG tem outras ideias, outros projetos. O agrocebo ficou para trás. Hoje, você vê pesquisador de altíssimo nível, de alta estirpe, dirigindo trator, porque não tem dinheiro para contratar o tratorista. Mas ele precisa fazer ali aquela operação. Às vezes, tem pesquisador que vai lá consertar o telhado, goteira, porque não tem como contratar, não tem dinheiro. Gente, esse pesquisador, ele tem que estar no campo ali, com a lupa, vendo ali as pragas, com a pesquisa, buscando ali ações, as variedades que vêm fazer a diferença, como aconteceu. Se hoje nós temos café que produz 50 sacas por hectare, quando a média era 7, 8, IPAMIG, foi a IPAMIG que criou tudo isso. E um monte de coisa, vacas de leite hoje, aí uma ação fortíssima na questão do queijo, porque antes tem que ter 60 meses de maturação, para que o queijo está livre de qualquer bactéria nociva. Não tem nada disso. A IPAMIG está provando que cada clima é uma situação, cada microclima é outra, não tem nada disso. Então, a IPAMIG é um sucesso na miséria. Imagine com dinheiro. Imagine com dinheiro. Então, essa é a nossa proposta, e agradeço muito a atenção de vocês e a compreensão. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Se a presidência gostaria também de registrar a presença entre nós, do ilustre presidente da EMATER, Gustavo Alateso, parabenizando pelo trabalho de V. Exª, como também da professora Nilda. Estamos muito felizes aí com a participação de V. Exª, tenho a certeza. Então, uma saudação também à nossa secretária Ana Maria, que consegue agregar um trabalho excepcional em nosso Estado. Muito obrigado pela honrosa presença. O deputado Guilherme, para a manifestação. Sr. Presidente, serei breve, gostaria de parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa, por todo o esforço feito para a aprovação dessa matéria, e parabenizar também a nossa comissão, que teve paciência, que manteve aberto o diálogo e o debate, não promovendo atropelos, de maneira tal que a gente teve um parecer inicial, a gente teve um pedido de vista, a partir disso, um tempo para que o debate permanecesse vivo e ativo dentro dessa comissão, resultando na apresentação de uma emenda pelo deputado Arantes, que certamente aprimorou a proposição original e permitiu uma análise de constitucionalidade que concluísse pela possibilidade de tramitação da proposta. Às vezes, os pedidos de vista e a maneira como a gente conduz os debates na comissão gera uma certa incompreensão ou insatisfação nos colegas, mas é sempre importante a gente observar os resultados positivos que decorrem desse debate que a gente tem por hábito promover na comissão. E gostaria de saudar todos os colegas por essa abertura constante para o diálogo, para a análise, para o debate que nos permite aprimorar projetos, que nos permite chegar a um resultado bom como foi o Oeste agora atingido. Muito obrigado, V. Exª. Com licença, passaremos agora à proposta e emenda à Constituição nº 32, que altera o parágrafo 196 da Constituição do Estado, de autoria do deputado Coronel Sando, a quem queremos agradecer a honrosa presença entre nós. Relatora, deputada Celise Laviola, que, em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade ao ilustre deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão. Sr. Presidente, eu pedi... Um momento, um momento. Vem à mesa, neste momento, o requerimento do ilustre Coronel Sando, requerendo que seja adiada a discussão da PEC nº 32, 2019. Exatamente essa que a presidência acabou de anunciar. Então, em decorrência do recebimento do qual acaba de receber, eu quero agradecer a manifestação de V. Exª. E vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo autor da proposta e emenda ao Coronel Sando. Para encaminhar. Assim sendo, para encaminhar, o autor da proposta, Coronel Sando. Sr. Presidente, muito obrigado. Caros deputados da Comissão de Constituição e Justiça. A razão pela qual eu apresentei esse requerimento para adiar a discussão, não é isso? Um dos dois que eu apresentei. É porque é o seguinte, na sessão anterior eu estava aqui presente, ouvi atentamente o parecer, muito bem elaborado pela deputada Celise Laviola. E, como se trata de um tema muito controverso ainda, por uma série de razões, dentre elas, a gente cita o procedimento que já vem sendo realizado, salvo engano, desde 1992, se não estou me enganado, e que já houve uma manifestação em ação proposta no Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional qualquer processo eleitoral, dentro de escola ou não, nesse caso aqui, são nas escolas de Minas Gerais, processo eleitoral que vise preencher cargos em comissão. Então, isso é pacífico, fere a Constituição. Por outro lado, nós temos um mandamento constitucional que nos impõe observar a participação da comunidade escolar, o que é justo. Então, nós estamos diante de dois mandamentos constitucionais e a situação nos obriga a escolher um em detrimento de outros. Não que um seja mais importante que o outro, e nem que haja, tão somente, o conflito aparente de normas, que é o que se observa, no caso, em questão. A razão desse pedido, por esse motivo, e por outros que eu ainda vou elencar, como, por exemplo, no processo político, nós sabemos que governa a maioria observando os direitos e garantindo a participação da minoria. Isso é ponto pacífico sem discussão. Como a maioria governa, se em determinado ponto, se em determinados lugares da sua administração, ela não pode colocar em prática aquilo que ela acredita e aquilo que ela apresentou como proposta eleitoral para os eleitores que colocaram essa maioria para governar. Então, fica muito injusto eu ter um governo com uma orientação institucional, ideológica, de políticas públicas, e ter, na minha base, nos órgãos que integram esse governo, pessoas que têm uma orientação diferente e que, naturalmente, irão fazer de tudo para que aquela orientação geral do governo que foi eleito não se materialize. Isso eu acho também um ponto muito negativo desse processo. Então, a apresentação do requerimento para adiar essa discussão é para amadurecer junto aos deputados dessa Casa, que eu vou fazer e nós encontrarmos uma alternativa que nos possibilite cumprir o mandamento constitucional sem ter que optar entre um e outro. É não realizar a eleição porque a gente já sabe que é inconstitucional, inclusive já declarada pelo Supremo Tribunal Federal. E também não excluir a comunidade escolar da participação nesse processo. Eu acho que essa seria a melhor alternativa. Asegurarmos que os dois mandamentos constitucionais sejam obedecidos. Aí, sim, nós estaremos aqui cumprindo e honrando o voto daqueles que aqui nos colocaram. Então, por essa razão é que eu estou pedindo o adiamento para que a gente possa amadurecer na Casa, discutir se for o caso posteriormente emendar o projeto para que ele possa atender à constitucionalidade sem que nos obrigue a optar por uma ou por outra, senhor presidente. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vossa excelência. Concedo a palavra relatora do projeto. Deputada Celise. Presidente, é só para a gente esclarecer que nós temos o nosso plano estadual de educação, qual eu fui relatora, a previsão que assegura as condições da escolha pela comunidade escolar. A gestão democrática que foi elaborada desde 1998, Sandra, ela vem sendo, inclusive, aperfeiçoada. E a gente tem nas necessidades, onde a gente não consegue alcançar a comunidade escolar, aí sim tem a previsão da escolha pelo chefe do poder executivo. Nós tivemos por muito tempo em Minas, as prerrogativas das escolhas e isso nós já sabemos, é um processo que cria, inclusive, disposição dentro dessa própria casa. Todo mundo se aflorando em indicações e direções e a escola fica no meio desse processo ali à disposição, às vezes, de uma escolha política. Quando a gente já tem hoje todo um avanço nesse sentido. a escola hoje ela tem o seu trabalho, eu acho que como eu sou da área da educação, sou ligada, a gente sente muito de perto a diferença que isso fez. Quer dizer, nós não temos mais atritos, aquele diretor vai ficar até o governador sair, aí o governador foi trocado, o outro deputado da região vai lá, vai indicar outro diretor e a escola fica nesse vai e vem. e nós não podemos na educação ter um vai e vem, nós precisamos de uma continuidade, nós precisamos de uma, a participação da comunidade escolar nos dá essa garantia de que a vontade daquela comunidade está ali dentro da gestão, quer dizer, está participando da gestão, porque a realidade escolar é muito complexa, é muito complexa. A comunidade escolar é uma comunidade complexa, envolvem jovens, crianças, adultos, tudo em um ambiente só, é uma coisa que exige muito uma delicadeza, que uma simples indicação talvez não tenha sensibilidade do que está acontecendo. E quando era simples indicação, quantas vezes foi, e eu ainda me lembro disso, diretores que nem faziam parte às vezes daquela comunidade escolar. e eram lá os gestores, então, por dois anos ou por quatro anos e depois ia ser trocado por outro que talvez não tivesse nenhuma afinidade e se inicia uma nova política escolar. E o que nós precisamos é de uma estabilidade, é de uma segurança dentro da comunidade escolar. A minha defesa, além da parte da constitucionalidade que está prevista aqui, a Constituição da República, artigo 206, inciso 6, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu artigo 3º, inciso 8º, e a nossa Constituição Mineira em seu artigo 196, inciso 7. Então, a escolha pela comunidade escolar é um dos elementos centrais do princípio da gestão democrática. Então, minha defesa é nesse sentido. Eu acho que a gente deve avançar na discussão nesse sentido de mantermos a estabilidade, a segurança dentro da comunidade escolar. que é uma comunidade complexa e que precisa trabalhar com segurança. A instabilidade de que o diretor está hoje e pode não estar amanhã não é bom para a comunidade escolar, não é saudável para a comunidade escolar. Muito bem. Assim sendo, vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo autor quanto ao adiamento da discussão. Pela ordem, presidente. Um minutinho só. Vamos colocar em votação. Para encaminhar, então, a votação? Para encaminhar, o deputado André Quintão. Bem, presidente, eu queria só alertar. Primeiro, a deputada Celise, relatora, ela colocou de maneira muito clara os fundamentos jurídicos. Eu discordo frontalmente dessa proposta de emenda constitucional. a Constituição nossa é muito clara já no parágrafo do artigo primeiro, que poder será exercido pelo povo diretamente ou através dos seus representantes. Então, desde 88, eu, pelo menos, tenho a Constituição de 88 como uma referência. Tem gente que não tem, não, vive criticando a Constituição, mas eu tenho. Ela consagra o princípio da combinação da democracia representativa com a democracia direta. É perfeitamente possível um governante ser eleito nos processos legítimos, naturais, eleitorais, mas instituir mecanismos de participação democrática como forma de gestão, foi o que a deputada tão bem explicitou, a deputada Celise, o princípio da gestão democrática. Então, não há contradição. Pelo contrário, quanto mais os cargos da máquina do Estado forem ocupados por pessoas preparadas, capacitadas e em processos onde as comunidades atingidas possam exercer seu protagonismo, no caso, a comunidade escolar, tanto melhor para o resultado da ação do poder público. Então, eu discordo nesse sentido. Agora, além disso, a própria menção que o deputado faz em referência à decisão que traz a inconstitucionalidade dos processos eleitorais, o fundamento do Supremo é o seguinte, o governo tem autonomia para escolher os cargos de livre nomeação, os cargos em comissão. Então, o governo pode adotar a eleição como pode não adotar, no caso do entendimento do Supremo. Só que, quando apresenta-se uma PEC, uma proposta, e coloca um veto a um tipo de processo de escolha, o deputado está incorrendo na mesma inconstitucionalidade. E, se o governante quiser fazer eleição, ele não pode, porque a PEC veda. Então, a proposta de emenda constitucional é claramente, além de, no meu entendimento, respeito lógico, liberdade de pensamento, mas, eu discordo porque eu defendo o princípio da gestão democrática. Mas, além disso, e aqui nós estamos tratando a questão da constitucionalidade, ela é inconstitucional, porque ela vai frontalmente contra o que é a decisão do Supremo. Então, o deputado Coronel Santos fez uma ginástica para tentar argumentar em favor da PEC, mas, no caso aqui da comissão de mérito. Agora, o pedido de adiamento faz parte aqui do processo legislativo, e eu prezo muito aqui e respeito às iniciativas dos parlamentares, então, eu não vou me opor ao pedido, não, não vou encaminhar a conta, mas, queria só fazer um alerta, presidente, essa é uma matéria muito importante, é importante, inclusive, para a sociedade, para uma cultura da comunidade escolar há muitos anos, décadas, e nós sabemos que aqueles projetos que até o final do ano não receberem ou não tiverem o seu parecer votado pela Comissão de Constituição e Justiça, pode ser requerido a perda de prazo. Então, eu queria que do presidente tenha certeza que ele vai acolher essa solicitação, é que a gente ficasse atento ao prazo, porque uma matéria dessa flagrantemente inconstitucional chegar em plenário seria, inclusive, ruim aqui para a própria comissão. Então, o coronel mencionou a hipótese, inclusive, dele rever, de reexaminar, pensar em alguma outra coisa, então, vamos aguardar, mas eu já estou aqui colocando essa preocupação para a comissão, hoje eu não vou me opor ao pedido de adiamento, porque nós temos até o final do ano para que o projeto seja votado aqui, mas caso ele não seja retirado de pauta, eu queria alertar que a gente pudesse votá-lo sob pena dele de ser requerida a perda de prazo e ele entrar no plenário sem o parecer da comissão, que nesse caso o parecer da deputada Celise é perfeito, é muito claro. Perfeitamente. Pela ordem, senhor presidente. Vou conceder pela ordem por um minuto a vossa excelência e como também a deputada Beatriz. Um minuto. Nós estamos com a pauta muito grande aqui, a compreensão. sem entrar no mérito da discussão, que eu não vou fazer isso aqui agora, elenquei algumas justificativas para que a gente pudesse fazer uma discussão mais ampla e por algum tempo. E eu concordo com a proposta do deputado André Quintão que antes que haja o decurso de prazo que se vote. Mas até lá eu gostaria de conversar mais e encontrar as alternativas. porque, embora ele fale da flagrante inconstitucionalidade, eu não concordo. Tanto é que a gente tem mandamentos constitucionais diferentes aí e a questão da gestão democrática, dependendo do ângulo de visão, cada um enxerga com o seu olho. E é por isso que tem muitos deputados que não têm uma opinião formada sobre isso. Então, eu acho que é importante a gente adiar isso para a gente conversar mais. Só esse reforço aí no pedido que eu estou fazendo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Deputada Beatriz. Presidente, bom dia. Os colegas parlamentares, bom dia. Minha primeira reflexão, presidente, é exatamente o que o deputado André alertou. A necessidade de nós votarmos essa PEC sem que seja possível que seja requerido perda de prazo e a gente vá a plenário com uma proposta desta dimensão e desse afronta à Constituição e ao princípio da gestão democrática. Então, é um apelo mesmo. É uma PEC que tem causado uma grande insatisfação na educação de setores diversos. Eu não falo por um setor só. Muita gente tem base na educação. Então, é importante que a gente vença esse debate sobre a sua inconstitucionalidade. Segundo, eu queria dizer aos colegas que são titulares aqui da CCJ que o processo hoje feito no Estado está de acordo com a Constituição do Estado, está de acordo com o Plano Nacional de Educação, está de acordo com o Plano Estadual de Educação. Não existem dois mandamentos constitucionais que, eventualmente, estariam se chocando. A meritocracia é verificada porque o diretor de escola passa por um processo de certificação. Depois da certificação, a comunidade escolar é escutada nesse processo e, na sequência, o governador faz a indicação. Então, estamos em perfeita ordem da gestão democrática e das condições das nossas escolas estaduais. A instabilidade que esse tipo de proposta gera na educação é enorme. e eu queria ser porta-voz disso, me somando à fala da relatora Celise como também do deputado André Quintal. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento requerendo adiamento de discussão. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o requerimento de adiamento, permaneçam como se encontram. Aprovado o adiamento. Chamaremos agora o projeto de lei complementar número 15 da deputada Laura Serrano, que altera a lei complementar 78 de 9 de julho de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Zé Reis, eu consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Projeto de lei complementar número 15 de 2019, o projeto visa alterar a lei complementar número 78 de 9 de julho de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Cabe a esta comissão, nos termos do artigo 102, inciso 2, alíneas A, combinados com o artigo 188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A proposição em exame, senhor presidente, propõe em síntese a modificação da lei complementar número 78 de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Dentre as medidas propostas, destacamos, um, previsão de que os poderes executivos, executivo e legislativo, promoverão, de forma conjunta ou independente, a consolidação das leis estaduais. Dois, previsão de que as ações destinadas à sistematização das leis consistirão na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma legal, revogando-se, formalmente, as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa do dispositivo sistematizados. E três, previsão de que preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos sistematizados, poderão ser feitas as seguintes alterações dos projetos de lei de sistematização. Um, introdução de novas divisões do texto legal, da legal base. Dois, diferente colocação e numeração dos artigos sistematizados. Três, fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico. Quatro, atualização de dominação de órgãos e entidades da administração pública. Cinco, atualização de termos antiquados e modos de escritas ultrapassados. Seis, atualização do valor e multas ou penas pecuniárias com base em indexação do padrão. Sete, eliminação de ambiguidade decorrentes do mau uso do vernáculo. Oito, homogeneização terminológica do texto. Nove, supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E dez, supressão dos dispositivos não recepcionados pela Constituição. Onze, declaração expressa de revogação dos dispositivos implicitamente revogados por leis anteriores. A proposta autoriza ainda que o Poder Executivo ou Legislativo procedam ao levantamento da legislação federal em vigor e formulem projetos de lei e de sistematização de normas que tratem a mesma matéria ou de assuntos a ela vinculados com a indicação precisa dos diplomas legais, expressos ou implicitamente revogados. Ressalta-se, desde logo, que os autores devem ter se equivocado no que se referiu ao levantamento da legislação federal e não da estadual. De toda forma, como se trata de mero erro material, a questão será superada conforme demonstra adiante. Conforme consta a justificação que acompanha a proposição, a Lei Complementar nº 78 de 2004, ao tratar da matéria de consolidação das leis, prevê a necessidade de grupo de trabalho coordenador com o Executivo para promover a sistematização das leis estaduais. O que se refere à autonomia do Poder Legislativo no seu papel princípio de legislar para o Estado, o excesso de burocracia prevista para os projetos dessa natureza inibe a sistematização do ordenamento jurídico estadual, que deveria ser promovido para maior inteligibilidade das normas que incitem sobre o cidadão mineiro. A presente PLC busca igualar o processo de sistematização em Minas Gerais ao exemplo da legislação federal à Lei Complementar Federal nº 95 de 1998 e similares de outros estados. De fato, o que se analisa é que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, José Edgar de Pena Mourinho Pereira, que foi membro do grupo de trabalho que auxiliou na elaboração da lei mineira, a opção do legislador estadual em emprestar ao Instituto de Consolidação uma natureza administrativa não legislativa fundamenta a necessidade da parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Cabe chamar a atenção, até mesmo em razão do objetivo do projeto em exame, que o autor chegou a criticar o modelo adotado pela Lei Complementar Nacional por possibilitar na prática inovações no processo legislativo da consolidação. Por outro lado, tem-se fundamentos dos autores ao criticar a inécia dos poderes estaduais na implantação do sistema de consolidação criado na Lei Complementar Mineira. Por isso, a fim de melhor proposição, nossa ideia é revogar as previsões legais que exigem a formação de grupos de trabalho para dar início à tarefa de consolidação. Não ser mais obrigatória não significa que tais poderes não poderão dialogar a fim de simplificar o ordenamento jurídico. Em vista dessas e outras razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 15 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1 altera a lei complementar número 78 de 9 de julho de 2004 que dispõe sobre a elaboração e alteração da consolidação das leis do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica revogado os artigos 17 e 19 da lei complementar número 78 de 9 de julho de 2004. Artigo 2 o caput do artigo 18 da lei complementar número 78 de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18 para os fins de atualização das leis estaduais a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo manterão bancos informatizados das leis estaduais acessível à população por meio da internet. Artigo 3 esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. É o que estamos senhor presidente. Agradecer muito vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado Guilherme da Cosa. Em verdade senhor presidente eu peço apenas um minuto para eu poder ver o que são os artigos 17 18 e 19 da lei complementar número 78 que estão sendo alterados no substitutivo. Se puder me dar dois minutinhos eu já estou com ela aqui em mãos. Perfeitamente. senhor presidente tive a oportunidade de avaliar o que são os artigos 17 18 e 19 da lei complementar número 78 que estão sendo alterados pelo presente projeto e concordo integralmente com as conclusões expostas pelo relator em seu parecer. De acordo então com a manifestação. Vamos colocar então em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto de lei complementar número 28 primeiro turno que altera a lei complementar 138 que dispõe sobre licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação indireta de inconstitucionalidade 4.876 e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema avoco a relatoria e estou habilitado a emitir o parecer. Faço da forma seguinte. Publicado no diário do legislativo foi a proposta encaminhada para as comissões de Constituição e Justiça fiscalização financeira e orçamentária de administração em cumprimento ao disposto no parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno foi determinada a anexação do projeto de lei complementar número 4 a proposição da ilustre deputada Beatriz Serqueira por guardar em semelhança entre si. a proposição empígrafe pretende alterar o parágrafo segundo do artigo primeiro da lei complementar 138 de 28 de abril 2016 prevendo que a data limite para o laudo médico concluir pela prorrogação ou não para o pelo tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade 4.876 que será prorrogada de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022 como consequência da alteração do citado dispositivo a proposição pretende também alterar o parágrafo quarto do mesmo artigo primeiro modificando de 31 de dezembro de 19 para 31 de dezembro de 2022 a data limite para a conversão da licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez e assim opinar junta médica competente por considerar beneficiário definitivamente inapto para o serviço do tempo integral o projeto também acrescenta ao citado dispositivo da lei complementar 138 de 2016 os parágrafos 9 e 10 dos quais respectivamente prevê os beneficiários com licença para tratamento de saúde restabelecida passarão por inspeção e feita por junta médica nos termos do regulamento e após a realização de inspeção do que trata o parágrafo 9 o beneficiário que não fizer jus ao disposto do parágrafo primeiro terá licença de tratamento de saúde interrompida esta comissão de constituição e justiça na legislatura passada já se manifestou contra o projeto semelhantes de iniciativa do governador acerca da juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria especialmente quanto ao exame do projeto de lei complementar número 50 que originou a lei complementar 138 de 2016 e do projeto de lei complementar 71 de 2017 que a lei complementar número 31 ampliando a data limite da prorrogação de licença para 31 de dezembro de 2019 de acordo com o parágrafo 24 inciso 12 da constituição da república é de competência concorrente entre a união e os estados legislar sobre a previdência social cabendo a união a editar normas gerais dos estados membros com efeito a proposição exame pretende exatamente editar uma norma específica acerca do prazo mínimo e da licença dessa categoria de servidores para tratamento de saúde fim do qual caso constatada a incapacidade permanente com trabalho será convertida com aposentadoria e invalidez Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento da D.I. nº 4.876 declarou inconstitucionalidade dos artigos 1, 2, 4, 5 do artigo 7 da lei complementar nº 100 de 2007 contudo a citada carta decidiu pela modulação temporal da decisão com efeitos prospectivos de modo a segurar a manutenção do recebimento dos proventos de aposentadoria aos servidores já aposentados desta forma percebe-se que o objetivo da proposição é regulamentar conferir mais segurança jurídica aos efeitos da decisão vinculante proferida pela cidade pela citada ação de inconstitucionalidade principalmente quanto às consequências advindas da modulação temporal adotada pelo Supremo Tribunal Federal no citado julgamento o princípio de hegeonomia impõe tratamento igualitário entre aqueles servidores cujas licenças encerram em 31 de dezembro de 2019 aquelas licenças se encerrarão em 31 de dezembro de 2022 não é possível ignorar que a doença ou acidente laboral ocorram no momento no qual o trabalhador se encontrava prestando serviço ao Estado justificando-se portanto a extensão da licença ora proposta objeto de lei as considerações aqui expendidas aplicam integralmente a matéria tratada no projeto de lei complementar 4 de 2019 exercendo a proposição e análise que pois reproduzem em linhas gerais o mesmo conteúdo desta assim sendo concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria antes de colocar em votação eu gostaria também de manifestar a nossa satisfação de trazer esse projeto de autoria do governador uma vez que essa comissão e esse relator também já opinou pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade projeto de lei complementar da iniciativa da ilustre deputada Beatriz Serqueira então estamos referendando o que já foi feito inclusive nesta casa já aprovamos e agora vem para segurança jurídica o próprio governador com que tem legitimidade para essa iniciativa para trazer também no bojo desta discussão faço muita questão deputado André de citar neste momento a participação da bancada de vossa excelência como também da deputada Beatriz e todos nós aqui desta comissão que votamos favoravelmente a esta iniciativa então assim sendo vamos colocar em discussão o parecer para discutir presidente para discutir o deputado Beto Duarte Bechir muito bem senhor presidente o dia de hoje se nós pudermos fazer um exercício de consciência essa casa já manifestou muitas oportunidades em relação a essa pauta lá atrás quando se reconheceu que eles deveriam ser efetivados houve uma grande comemoração e todos os partidos naquela época votaram favorável em favor desse pessoal da lei 100 todos todos os partidos não houve manifestações contrárias quando da aprovação do projeto principal que organizou a vida dessas pessoas no estado de Minas Gerais eram perto de 95 mil servidores perto de 95 desses 95 98 mil servidores 65 aposentados 2040 para ser exato e o pessoal da PPMG está aqui participando desse debate 2040 resta ainda que estão aduentados recebendo do estado e gozando do saúde do nosso IPSEG do tratamento de saúde no estado 2040 servidores atingidos da lei 100 e nós já tivemos aqui deputado André Quintão que é remanescente vossa excelência remanescente selis la viola uma parte já tivemos muito embate em favor dessas pessoas nós amanhã na comissão dos direitos da pessoa com deficiência nós faremos uma audiência pública para tratar desse PL traremos aqui vários desses que serão beneficiados caso essa casa se manifeste favoravelmente ao PL que está agora em discussão na CCJ faremos um debate porque os reflexos na vida dessas pessoas com toda certeza as manifestações vão levar a prejuízos na saúde e muitas consequências e o reflexo na vida da pessoa que podemos dizer com deficiência vossa excelência lembra que há três anos atrás eles não tinham a aprovação do médico para lecionar porque a voz já não saía não podiam ser contratados então são sofredores são remanescentes que nós temos que ter muito carinho muita responsabilidade com essas pessoas eu tenho certeza que essa casa vai manifestar favoravelmente até porque a deputada Beatriz Serqueira ela é também autora do PL que está sendo anexado esse então nós não teremos dificuldades eu quero criar o que eu quero pedir é agilidade uma declaração do Mário o Mário Assis que está conosco aí diz que algumas pessoas sensíveis que estão a proposta que nós estamos discutindo muitas delas até pensam em tirar a sua própria vida por não ver horizonte lá na frente essa é uma declaração muito forte sem horizonte que nós possamos presidente eu quero aqui parabenizar a vossa excelência pelo parecer que nós possamos de mãos dadas bem rapidamente caminhar com esse PL e que ele possa vir agasalhar essas pessoas e no reconhecimento dar a elas o direito de continuarem percebendo seus vencimentos enquanto estão aduentadas em razão do exercício da função da educação então eu quero parabenizar a vossa excelência conclamar os pares amanhã deputada Celise senhoras e senhores deputados na comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência nove e meia nós estaremos ouvindo essas pessoas boa parte delas a associação a PPMG estará conosco e representantes do estado ouvindo discutindo teremos um encaminhamento melhor para aprovação do PL parabenizar a vossa excelência pelo parecer e conclamar os pares na agilidade dessa proposta para o bem das pessoas atingidas pela lei sempre muito obrigado passarei aqui a palavra deputado João Leite eu quero agradecer a intervenção de vossa excelência manifestando que realmente não somente essa comissão como todo o parlamento sempre teve um carinho muito especial pelos todos servidores da lei sempre eu quero destacar aqui também a participação da ilustre deputada Celise Laviola como nossa ex-presidente dessa comissão que muito trabalhou comigo esteve a vez passada em Brasília várias oportunidades abrindo vários eixos de discussões para que não pudesse ser os nossos servidores prejudicados quero saudar também o Mário de Assis esteve inclusive em meu gabinete antes mesmo do projeto da deputada Beatriz eu como relator pudemos marcar um dia a participação da deputada Beatriz nós conseguimos também colocar e também a sua aprovação então eu quero manifestar mesmo a nossa satisfação como deputado João Leite que desde o primeiro momento da aprovação da lei 100 aqui esteve conosco participou intensamente então eu fico muito contente deputado João Leite como deputado Bechir a presença de vossa excelência porque poucos aqui naquela época hoje estamos vivendo desde daquele mil novecentos setenta e noventa e três todo esse trabalho que ocorreu esta preocupação e hoje estamos aí por iniciativa do governador Zema também com a participação da deputada Beatriz com a deputada Celise que tanto participou conosco essa satisfação enorme dar a eles a segurança jurídica que todos merecem e vossa excelência tenha certeza conforme ontem nós fizemos o acordo de aprovação dos projetos ontem foi anunciado através da competência de nosso presidente Agostinho Patrus do nosso líder do governo Luiz Humberto nós temos muito interesse sim de colocar imediatamente vencido as comissões temáticas para o plenário analisar dando assim por encerrado essa preocupação de todos os servidores passando para 32 31 de janeiro de 1922 o prazo para estabelecer direitos a todos então pode ter certeza que é o sentimento de todos os parlamentares que aqui se encontram vamos ouvir o deputado João Leite com muito prazer muito obrigado deputado Adalmo sempre um prazer estar na comissão de construção de justiça reconhecer que o trabalho difícil duro dessa comissão muitas vezes não reconhecido e estarmos aqui sempre a uma aula ouvindo os pareceres e a disposição dessa comissão de ficar aqui muitas vezes mais de 5 horas discutindo os temas e aprimorando os projetos propostos pelos deputados e pelos outros poderes e também por outros que tem direito a essa proposição eu queria fazer um resgate histórico um resgate histórico da luta da PPMG de Joana Dark de Mário de Assis e tantos da PPMG em favor desses servidores e é interessante porque a minha formação é história e eu fiz eu fiz estágio em escola pública escolas muito carentes uma na divisa de contagem Belo Horizonte com Ribeirão das Neves e me pressionava o trabalho dos servidores da educação especialmente aquelas mulheres que faziam alimentação escolar para os alunos naquela escola não me esqueço do pão de queijo era bom demais eu ficava imaginando quem é que pode fazer um pão de queijo tão gostoso como essa cantineira aqui dessa escola que eu estou fazendo o meu estágio e logo ainda quando eu estava fazendo logo depois do meu estágio veio o governo do MDB e do PT governo que tinha como governador Itamar Franco e o governador Itamar Franco e aquele governo propôs concurso público para ocupar todos aqueles cargos querido deputado Bruno Engler então nós tivemos um concurso público com uma pressão muito grande do PT do MDB para termos um concurso público para ocupação daquelas vagas eu ficava pensando quem vai ocupar a vaga daquela dona do pão de queijo lá da escola estadual Tancredo Neves que eu fiz o meu estágio ficava imaginando quem pois bem o primeiro lugar foi um engenheiro que passou naquele concurso segundo lugar era outro engenheiro e criou-se uma situação no estado de Minas Gerais dessas cantineiras deputado Guilherme da Cunha irem para a porta do Palácio da Liberdade algumas com 25 anos de serviço prestado ao estado convocadas todas as vezes para serem contratadas pelo estado novamente e a constituição brasileira é claríssima no direito da aposentadoria da trabalhadora e do trabalhador uma dessas cantineiras desmaia na frente do governador Itamar Franco ficou uma situação no estado de Minas Gerais de um sentimento assim de injustiça com aquelas trabalhadoras com aqueles trabalhadores poucos aqui vão se lembrar que são muito novos mas isso aconteceu no estado de Minas Gerais depois começa outro governo agora do PSDB e aquela pressão como é que vai ficar a situação dessas pessoas até chegarmos à lei 100 tão criticada pelo PT o PT demonizou a lei 100 tem que ser concurso público e o que nós vamos fazer com pessoas com quase 30 anos de serviço prestado ao estado que tem direito à aposentadoria alguns como lembrou aqui o deputado Duarte Becher doentes por causa daquele trabalho algumas se deslocavam no interior de Minas Gerais a pé para trabalhar em suas escolas e agora então o estado de Minas Gerais faria um concurso e mandaria essas pessoas embora sem aposentadoria pois bem veio a lei 100 apoiada por todos todos os partidos na casa apoiaram a lei 100 mas ela veio do governador Aécio Neves e aí a lei que deu oportunidade para 65 mil pessoas que deram suas vidas sua saúde ao estado de Minas Gerais serem reconhecidas como trabalhadores do estado terem direito a aposentadoria terem direito a atendimento médico no estado de Minas Gerais passou aquele tempo veio a campanha presidencial e vem da procuradoria do Ministério Público Federal de Minas Gerais uma ação direta de impulsionalidade contra a lei 100 quem era o relator? ministro Toffoli era um mil na agenda dele ele colocou de mil para primeiro lugar a de Minas Gerais e veio enquanto os outros estados São Paulo tinha 200 mil servidores nessa situação outros estados tinham outros servidores nessa situação julgou-se só o caso de Minas Gerais e considerou inconstitucional é um resgate histórico do que aconteceu e nós vimos então essas pessoas trabalhadoras do estado que todos nós conhecemos é só ir a uma escola estadual e entrar lá na cantina ver a limpeza dos banheiros o serviço aquele serviço pior da escola eu sei bem porque no exército eu fiz limpar todas as latrinas limpar todos os mictórios é esse o trabalho fazer alimentação escolar foram jogados na rua e aí vem uma pressão nessa casa especialmente do partido dos trabalhadores contra esse pessoal aí nós propusemos uma emenda constitucional para brigar os que ficaram para além dos 65 mil para chegarmos a 98 mil com a constituição dizendo direito à aposentadoria oposição ferrenha contra me lembro da PEC 3 tomou bomba aqui o relator deputado Rogério Correia sentou em cima dela nós passamos uma legislatura sem votar porque não chamava reunião da comissão especial naquela legislatura a constituição injustiça não apreciava já ia direto para uma comissão especial ficamos uma legislatura aqui com o senhor Rogério Correia sentado em cima dessa proposta e não apreciamos essa proposta e agora do nada um membro do PT propõe atender essas pessoas ora que isso que isso tem história está registrado os anais da Assembleia Legislativa a defesa como que a PPMG estava aqui em momento algum vir um sindicato ninguém defender esses trabalhadores essas trabalhadoras pois agora nós temos oportunidade e eu queria aqui parabenizar o parecer do nobre deputado presidente dessa comissão Dalmo Ribeiro sei que os outros deputados acompanharão o parecer dele e aqui reverenciar essas pessoas eu filho de dois servidores públicos reverenciar as pessoas minha mãe hoje adoentada cinco filhos e o trabalho extenuante que ela empreendeu como servidora do Estado e agora minha mãe lá me cobrando esperando que a gente vote antecipação dos recebíveis da Codemig para o servidor receber porque tem os quatro anos do PT minha mãe recebeu parceladamente ainda bem que tem os filhos para ajudar mas eu imagino os outros servidores imagino esses servidores que foram jogados no limbo alguns suicidaram alguns já morreram nessa espera mas hoje a Comissão de Constituição e Justiça faz justiça a essa população tão importante parabéns deputado Dalmo quero parabenizar os deputados dessa comissão tão trabalhadores tão assim sempre presentes Zé Reis Guilherme da Cunha Celise da Viola André Quintão sempre presente meu irmão Charles Bruno Engler e o presidente dessa comissão parabéns a Comissão de Constituição e Justiça faz justiça talvez fique outra palavra como dos rancenias um pedido de perdão do Estado a essas servidoras que alimentaram os nossos alunos nos rincões de Minas Gerais e que foram esquecidas em um momento até por essa casa mas novamente essa casa ela faz justiça a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores que tem direito a aposentadoria obrigado presidente muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Guilherme posteriormente o deputado Celise deputado Bruno deputado André e os membros da comissão senhor presidente o segundo projeto de igual teor que chega a essa comissão o primeiro deles de autoria do deputado Beatriz Serqueira caiu sob minha relatoria e na ocasião até sob intensa pressão da associação dos ex-servidores eu concluí pela inconstitucionalidade não numa análise do mérito mas numa análise da iniciativa que não poderia ser da parlamentar teria que ser do governador do Estado de Minas Gerais fui bastante hostilizado pela associação inclusive em redes sociais mas fiz questão de manter ali meu compromisso com a análise estrita do que determina a Constituição ainda quando parte o nosso coração decidir de determinada maneira fico satisfeito que o governador tenha encaminhado um projeto com o mesmo teor porque agora esse obstáculo formal está superado e não precisarei mais decidir de uma maneira que vá contra o meu sentimento pessoal de querer ajudar essa população agora a Constituição permite e agora a gente pode enfim com a permissão da Constituição concluir que o projeto é bom que o projeto é justo que o projeto merece prosperar nessa casa seu presidente diferentemente do que foi o meu parecer na versão passada dessa proposta de lei complementar concluo nessa situação em conformidade com o vosso parecer pela constitucionalidade pela juridicidade pela legalidade satisfeito que o governador do estado apresentou o projeto e que esse sim pode seguir nessa casa pode enfim fazer justiça a essa população Muito obrigado vossa excelência para discutir a palavra do deputado Celise Laviola Presidente a primeira coisa que eu quero fazer é parabenizá-lo parabenizá-lo pelo parecer parabenizar ao senhor e aos deputados dessa comissão que tivemos a sensibilidade quando da apresentação do deputado Guilherme nos unirmos para que esse projeto viesse da forma como veio da forma correta viu Guilherme nós te agradecemos porque nos ajudou nesse sentido o deputado Dalmo desde então nos unimos também nesse sentido a gente precisava que o projeto viesse da forma correta e aí essa comissão se empenhou todos os seus membros e o projeto veio então aqui também cabe um agradecimento ao governo do Estado que teve a sensibilidade de nos ouvir e de acatar e de sentir a necessidade que esse projeto tem de tramitar nessa casa e mais do que isso de ser aprovado no plenário para que ele possa então fazer justiça a essas pessoas e todo esse sofrimento o deputado João Leite falou muito bem aqui além de filho de servidores ele estava na casa quando o processo aconteceu e eu disse na época deputado João Leite quando decidimos pedir vista e ver se conseguíamos a forma ideal para que o projeto viesse eu disse aqui que embora eu não estivesse na época como você estava eu me sentia também parte porque foi a nossa instituição né Guilherme foi o que a gente disse na época a nossa instituição que criou a situação que aprovou foi a Assembleia Legislativa foi essa Casa de Leis então embora eu não estivesse aqui eu me sentia também de certa forma responsável então é um momento assim eu fico muito alegre viu deputado Daum muito alegre com esse parecer que o senhor está apresentando hoje primeiro pela sua luta em prol dessa questão né e esse parecer vi justamente apresentado pelo senhor que tanto defendeu que quis até apresentar outras soluções para que resolvesse a situação então isso assim é um motivo de muita alegria hoje a gente poder aqui dar esse parecer favorável e a sensibilidade que o governo teve de enviar para a gente esse projeto era uma necessidade né então a gente agradece eu sei que os servidores da Lei 100 os adoecidos agradecem essa sensibilidade do governo e eu me sinto particularmente muito contemplada com esse projeto que veio com o parecer que o deputado Daum apresenta então o que eu quero mesmo é agradecer a todos que tiveram essa participação e a nossa comissão que teve a sensibilidade de se engajar através do nosso presidente para que isso acontecesse para que o projeto viesse da forma correta porque é assim que tem que ser é assim que temos que aprovar aqui né então o projeto veio isso que é importante vencemos mais uma batalha né vamos chegar ao final da luta se Deus quiser com a vitória muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado Bruno posteriormente o deputado André senhor presidente primeiramente gostaria de parabenizar vossa excelência pelo relatório cumprimentar os colegas que participaram nesse processo não só nessa legislatura que eu faço parte mas também nas legislaturas anteriores acho importante o resgate histórico que o deputado João Leite faz até para que tenhamos memória eu mesmo não lembro do governo Itamar Franco que era pequenininho mas acho importante que se traga esse debate que a gente faça o resgate histórico para entender todo o contexto do surgimento dessa lei da sua impugnação e da necessidade dos devidos reparos essa comissão já tratou da matéria analisando o projeto de autoria da deputada Beatriz e todos votamos a favor a exceção do deputado Guilherme da Cunha que como ele bem colocou no entendimento dele haveria vício de iniciativa essa matéria teria que vir do governador e a gente vive um estado onde existem diversas interpretações jurídicas então mesmo com a aprovação dessa comissão possivelmente algum membro do Ministério Público ou do Poder Judiciário poderia ter a mesma interpretação do deputado Guilherme e posteriormente nós poderíamos ter problemas com a aprovação da lei de autoria parlamentar verificando-se a impossibilidade de aplicá-la então acho que essa lei vinda do governador como o senhor bem colocou ela sana qualquer hipótese de vício dá uma segurança jurídica acho que o parecer de vossa excelência foi formidável tenho certeza que vamos aprová-lo e espero que a matéria possa seguir de maneira ágil aqui nessa casa para atender a demanda dessas pessoas que tanto necessitam muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado André Quintão bem presidente queria parabenizá-lo pelo parecer e fazer aqui a abordagem em dois sentidos o primeiro é o fato da comissão de constituição e justiça ter aprovado o projeto da deputada Beatriz foi muito importante e isso mostra inclusive para quem acompanha aqui os trabalhos muitas vezes os deputados e deputadas tomam uma iniciativa que comportam interpretações diferentes conflituosas às vezes à luz do direito não estou falando do mérito não muitas vezes são essas iniciativas que induzem o próprio governo a acelerar e assumir uma posição e isso faz parte da política num assunto eu vendo o Mário aqui que é um batalhador antigo conheço desde a época da prefeitura lá do Patruz em Belo Horizonte isso faz parte da natureza da política e eu falo isso aqui porque muitas vezes o rigor excessivo vai contra o poder legislativo aqui eu não vou entrar em questão de paternidade porque a deputada Beatriz tem todos os méritos de ter apresentado o projeto então não se trata aqui da questão da paternidade eu vou falar da Assembleia nós temos que dizer que a posição da Comissão de Constituição e Justiça foi fundamental para o governo tomar a iniciativa e foi bom que o governo eu reconheço que foi bom o governo ter tomado a iniciativa porque você evita qualquer tipo de questionamento acho até que seria muito difícil alguém apresentar um questionamento de prorrogação de prazo de quem está em licença para uma análise e a análise não foi feita por omissão do Estado que não criou as condições de concluir as perícias no prazo acho que seria quase que uma insanidade alguém bem que no Brasil a gente está vendo tanta coisa esquisita ver esses atos agora de injúria e racismo nesse final de semana coisa que a gente quer dizer terrível então hoje a gente nem pode falar não isso ninguém vai às vezes aparece alguém que acha que o adoecido da lei 100 a pessoa que está de licença está lá porque quer mas então eu também registro aqui foi bom inclusive deputado o deputado do acho bestir mencionou é importante mesmo acelerarmos esse projeto eu como líder de um bloco da casa vou conversar também com o presidente agostinho para nesse pacote que nós fechamos de acordo de votação de projetos prioritários este projeto do governador porque às vezes a gente fica muito ligado só no projeto que gera receita antecipação de recebível aumento de imposto e às vezes o projeto que beneficia o servidor fica um pouco meio esquecido lá na gaveta então acho que é importante a gente aprovar mas eu queria aqui resgatar a iniciativa da deputada Beatriz e o papel da comissão de condição e justiça que aprovou o parecer talvez se a gente tivesse derrotado aqui o parecer a iniciativa do governador não acontecesse ou demorasse ou demorasse mais como o projeto ia andar porque os deputados e deputadas dessa casa independente de partida eu discordo do meu fraterno amigo deputado João Leite essa generalização de partido o partido A o partido B me lembro muito bem quando votou a questão da lei 100 eu me lembro inclusive da minha declaração de voto da tribuna eu lembro nós estamos aqui votando por uma questão social são trabalhadores de anos precisam tem um fundo social mas isso corre o risco de ser judicializado eu até não sei se acho que a intenção do governador naquele momento além de uma legítima pressão e mobilização era resolver questionar a questão previdenciária porque o governo teve um ganho de curto prazo na questão previdenciária mas independente disso eu sinceramente aqui na Assembleia durante todos esses anos todos os anos eu vejo que o diálogo que essa atenção com os atingidos pelo lei 100 de todos os partidos acho que essa não é lá e como foi a deputada Beatriz que apresentou podia ter sido deputado João Leite podia ter sido a deputada Selize presidente da comissão de educação agora imagine se um deputado apresentasse todos os projetos para todas as áreas não existe isso cada um de nós toma iniciativa é motivado é procurado por isso que aqui é uma casa de construção coletiva hoje sinceramente é uma vitória onde todo mundo tem a sua contribuição a CCJ tem a contribuição fundamental o governador tem a contribuição a deputada Beatriz tem a contribuição a PPNG os trabalhadores o pessoal que mobilizou que procurou então eu nem vou aqui presidente é polemizar com relação a esse resgate histórico feito eu não vou falar aqui dos ganhos que inclusive ganhos não alguns avanços que na relação tivemos aí nos últimos anos de vários governos inclusive o último governo e das coisas que não foram feitas mas daquelas que foram feitas também para os atingidos agora esse é um exemplo que eu sempre vou lembrar muitas vezes o nosso rigor por aqui a nossa interpretação mais conservadora do mundo jurídico quando não atende ao interesse da maioria o interesse público pode estar retardando as iniciativas do próprio governo muitas vezes é o legislativo que empurra o poder executivo nesse caso eu não tenho nenhuma dúvida se nós não tivéssemos aprovado na CCJ anteriormente o projeto e com aquela votação tão expressiva nós não teríamos o governador encaminhando o projeto porque o governo às vezes retarda entendimentos e processos que ele ou não prioriza ou ainda não está devidamente convencido então o legislativo o legislativo de Minas Gerais está de parabéns independente da conotação partidária vamos acelerar a votação o processo o projeto a tramitação nas comissões e colocá-lo como uma das prioridades de votação em plenário nesse pacote de fim de ano do bloco democracia e luta tenham esse compromisso nós vamos colocar esse projeto como prioridade para aprovar até o dia 18 de dezembro muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Charles Santos posteriormente o deputado Zé Reis e pela ordem do coronel Santos senhor presidente apenas para deixar aqui o registro aliás primeiramente fazer das palavras de todas as minhas também parabenizar pelo relatório pelo parecer e relembrar aqui que no dia que o grupo esteve na sala de vossa excelência no gabinete de vossa excelência eu tive o prazer de estar também não é e de conhecer um pouco da luta não é e hoje me vejo aqui muito feliz em poder acompanhar também essa luta e e saber que e ter certeza que esse PLC vai vai prosperar na casa vai caminhar e os nossos amigos servidores com certeza serão os maiores beneficiados apenas finalizando dizendo que eles podem contar com esta comissão com esses parlamentares sempre tá bom apenas isso senhor presidente muito obrigado vossa excelência deputado Zé Reis para discutir senhor presidente só quero mesmo parabenizar pelo relatório afinal de contas é uma matéria recorrente urgente e necessária eu que estive esse final de semana pelo sertão lá em Chapada Gaúcha encontrei profissionais pedindo ajuda pedindo socorro estive na cidade de Januária profissionais da mesma forma abordando na rua por uma matéria tão importante que impacta na vida diretamente na vida do cidadão parabéns pelo relatório parabéns ao governador Romeu Zema pela sensibilidade de mandar uma lei complementar de tamanha importância para todos nós parabéns meu muito obrigado obrigado vossa excelência pela ordem coronel Sandro com muito prazer obrigado senhor presidente eu não iria me manifestar sobre essa matéria não obstante a importância que ela tem principalmente para os servidores que foram atingidos pela insensibilidade à época tanto do Supremo Tribunal Federal que pautou essa ação à frente de tantas outras por uma questão meramente política mas após a manifestação do deputado João Leite e do deputado André Quintão eu me sinto no dever de fazer algumas observações e reforçar o que foi dito aqui o deputado André Quintão disse que não importa a autoria do projeto independente de qual deputado de qual partido o importante é que essa casa está tomando uma decisão eu concordo com ele sim a casa está tomando uma decisão essa comissão está tomando uma decisão importantíssima que deveria ter sido tomada mas quando uma deputada do PT apresenta um projeto que um outro deputado estava aqui na legislatura passada e como nas palavras do deputado João Leite é o deputado Rogério Corrêa sentou em cima do projeto para que ele não fosse aprovado é assim eu vejo com muita eu não sei nem qual o termo mas talvez assim uma hipocrisia um deputado do mesmo partido que até o substituiu aqui para colocar em votação então poderia ter sido resolvido esse problema bem antes se não tivesse um componente político envolvido parabéns ao parecer de vossa excelência e parabéns a essa comissão que está dando uma resposta agora a esses servidores tão sofridos e massacrados por uma injustiça que já poderia ter sido corrigida mas infelizmente não foi a época oportuna por isso que eu falo que é importante sim qual partido qual parlamentar que está encaminhando essa matéria que teve agora a coragem a sensibilidade de fazer esse tema andar aqui nessa casa e fazer justiça a esses funcionários parabéns a essa comissão parabéns a vossa excelência pelo parecer obrigado vossa excelência encerra-se a discussão assim sendo vamos colocar em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer declaração de voto presente declaração de voto deputado André Quintal primeiro o projeto que nós votamos agora e o cumprimento deputado não tem nada a ver com a menção que o coronel Sandro fez de um outro projeto de outra natureza a questão do prazo o prazo vai expirar agora no final de ano nós estamos fazendo a prorrogação para 2022 então não tem nada a ver uma coisa com a outra ele se equivocou agora além disso se a gente for fazer essa vinculação e não é o caso aqui porque eu já falei que esse projeto nós votamos não tem nada a ver com a outra questão levantada pelos deputados que me antecedeu agora imagine se a gente foi extrair do comportamento de um deputado de um outro partido de um partido uma coerência posterior de um deputado do mesmo partido se a gente sempre for nesse raciocínio não mas o deputado fez isso a outra deputada não podia eu fico imaginando o PSL agora quando tem deputado que xinga o presidente achincalha o presidente fala mal será que a posição de quem faz isso é a posição por exemplo dos deputados do PSL aqui de Minas eu acredito que não até porque são defensores aqui árduos do presidente que parece até que está saindo do partido para criar outro partido então assim essa vinculação também isso não existe no mesmo mas não foi nem o caso aqui porque era outra matéria que foi mencionada mas eu estou falando isso porque essa linha essa tentativa de diminuir de atacar o PT eu acho que a gente não tem que trazer isso aqui para a comissão vamos deixar o antipetismo lá para o plenário senhor presidente artigo 64 senhor presidente 164 senhor presidente declaração de voto sim para a declaração de voto deputado Bruno novamente parabenizar vossa excelência pela aprovação da matéria mas em relação ao conteúdo apresentado pelo deputado André Quintão primeiramente eu acredito que a questão colocada aqui é de uma coerência na linha do tempo em relação ao projeto que o deputado João Leite colocou muito bem e o deputado coronel Sandro corroborou é que infelizmente na minha visão o partido dos trabalhadores ele muda de posição de acordo com quem está no governo a própria questão do 1205 que nós estamos tentando aprovar agora e que o PT estava atrapalhando é uma coisa que protege os servidores estava atrapalhando não fechou o acordo ontem mas semana passada estava atrapalhando agora em relação em relação ao PSL eu posso afirmar com toda tranquilidade como membro do partido que o PSL ao contrário do PT não é um partido tradicional com identificação partidária e valores pré-definidos o PSL era um partido nanico que foi alçado a condição de um dos grandes do cenário político brasileiro do cenário político brasileiro graças ao presidente Jair Bolsonaro infelizmente nós temos que lidar sim com alguns problemas do nosso partido como vossa excelência bem colocou parlamentares traíras sem caráter sem moral que surfaram a onda do presidente Jair Bolsonaro e hoje o atacam de maneira covarde mas respondendo a pergunta de vossa excelência pode ficar tranquilo que da minha parte eu creio que também da parte do coronel Sandro nós temos a consciência de que quem trouxe esses votos e quem tornou o PSL grande foi única e exclusivamente a figura do presidente Jair Bolsonaro e não a sigla PSL então o alinhamento é total ao presidente da república e se for para cobrar coerência dentro do PSL que eu sempre cobro a coerência tem que ser cobrada de alinhamento e lealdade ao presidente incoerentes e desleais são esses que vossa excelência muito bem citou que atacam covardemente o presidente da república artigo 64 coronel eu data máxima vene eu não vejo hoje neste momento a aplicação do artigo 64 mas de forma democrática eu não vejo como presidente eu não entendo eu não entendo mas de forma democrática eu concedo por um minuto vossa excelência manifestar a sua fala obrigado senhor presidente eu sou é um democrata por excelência embora a gente discorde eu acho que ele fez uma ofensa ao meu partido eu acho que caberia um 64 mas obrigado por me conceder a palavra só reforçar deputado André Quintão que quaisquer críticas que vossa excelência ou qualquer membro do partido dos trabalhadores ou quaisquer parlamentares dessa casa fizerem aos parlamentares traidores e incoerentes do PSL serão muito bem vindas eu não tenho reparo nenhum a fazer primeiro porque eu não tenho parlamentar incoerente de estimação ao contrário do partido de vossa excelência que ali todo mundo tem um bandido de estimação como Lula eu tenho que citar eu não posso deixar de citar porque ele é um condenado em segunda instância e as pessoas estão aplaudindo ele e ele está insuflando a pequena massa que ainda o segue para criar distúrbios no Brasil ofendendo a lei de segurança nacional que inclusive ele pode ser processado por isso então eu quero dizer a vossa excelência que nosso partido tem confusão sim daqueles que não honraram não honraram a referência Jair Bolsonaro que elegeu todos nós que tinha sujeito aí que tinha uma micharia de voto quando falou que tinha o apoio do Bolsonaro triplicou quadruplicou então contra esse só pode ter certeza que somos nós mesmo que reconhecemos a incoerência e as brigas que eles estão provocando ao contrário do PT que o Palocci não é mais do PT que denunciou essa carroçada de irregularidades inclusive citando o prisioneiro que agora está livre e outros mais presidentes e ministros Palocci e o assassinato do Celso Daniel essa briga não é nossa não e o assassinato do Toninho do PT essa briga não é nossa também não então para encerrar seu presidente eu quero dizer que nós deputado Bruno já deixou bem claro eu nós somos leais ao presidente Jair Bolsonaro hoje ele vai fazer um anúncio possivelmente de que vai criar um novo partido e aonde ele for nós iremos porque nós não comungamos com a mesma ideia daqueles que viraram as costas a ele principalmente lá no Congresso Nacional muito obrigado cadê o Queiroz o Queiroz foi funcionário do Lidberg o Elcio Queiroz o miliciano ele foi funcionário do Lidberg faria Elcio Queiroz Pela Ordem Senhor presidente a gente tem se eu não estou enganado uma previsão de votação às duas da tarde na reunião ordinária de hoje do plenário e na última reunião da CCJ a gente já não conseguiu cobrir toda a pauta em razão do adiantado da hora eu gostaria de sugerir pela ordem que os debates que não guardaram relação específica com os projetos em discussão fossem reservados para o final da reunião onde há a palavra aberta para todos os deputados a gente poderia fazer um consenso nessa nessa direção muito obrigado vossa excelência finalmente eu gostaria muito de agradecer essa comissão sempre atenta disponibilidade para votações importantes devo dizer que essa comissão tem tanto compromisso com o servidor tanto compromisso com o servidor que esse projeto chegou a casa na quinta-feira entende quinta-feira à tarde avocamos a relatoria nos debuçamos sobre a matéria e hoje já estamos dando o primeiro passo deputado André para que isto com certeza seja tornado realidade em favor dos servidores então eu quero dizer a todos a nossa satisfação agradecer a participação de todos que menos de uma semana cinco dias já temos já o início da tramitação nesse projeto em homenagem a todos os servidores do estado de Minas Gerais que estavam aguardando essa decisão do governador de estado faço questão de agradecer muito a honrosa participação e presença de todos vamos colocar agora projeto de lei 2367 do deputado Antônio Carlos Arantes que dispõe sobre a proteção e defesa dos consumidores em relação a produtos pirateados o relator deputado Zé Reis que em reunião anterior foi concedido aviso do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um ao ilustre deputado Guilherme da Cunha continua em discussão senhor presidente eu tive a oportunidade de analisar o projeto e também o substitutivo durante o período em que fiquei com vista do mesmo e tenho a dizer que do projeto original eu enxergava inconstitucionalidades em razão de invasão de competências me parecia que o projeto tratava de direito comercial que o projeto tratava de direito civil e que o projeto portanto invadia competências que seriam reservadas à União Federal o substitutivo sana esses vícios e o projeto na forma do substitutivo é plenamente constitucional a meu ver mas eu gostaria que a gente atentasse para um fato é que o projeto foi substancialmente modificado talvez em sua própria finalidade através do substitutivo ele não me pareceu um substitutivo que preserva a intenção original do projeto e explico pela intenção original do projeto me parecia uma tentativa de se proteger lojistas da concorrência de produtos pirateados feitos por ambulantes por ambulantes por uma forma de comércio não regulamentado sem alvará e etc da forma como ficou no substitutivo a penalidade que antes recaía sobre o ambulante a penalidade que antes recaía sobre quem não estava formalizado passa a ser uma penalidade que recai apenas sobre o lojista na forma de cassação da inscrição estadual dele o projeto que antes era em defesa do lojista contra a concorrência pirata passa a ser um projeto que ameaça unicamente o lojista caso se encontre dentro do estabelecimento dele algum produto que não seja devidamente licenciado vamos dar um exemplo se antes a gente queria que a loja de discos pudesse competir em condição de igualdade não em condição de igualdade mas ter proteção na competição contra o camelô que vende CD pirata o que o projeto acabou virando é um risco para que um comerciante que por exemplo tenha uma pelúcia da Peppa Pig não homologada não autorizada tenha a cassação da sua inscrição estadual é constitucional não tenho dúvida que dessa maneira o projeto tangencia as questões de direito civil de direito comercial que havia como impeditivo na redação original mas me parece que a alteração de seu texto foi substancial para alterar a própria finalidade e objetivo da proposição original feito esse alerta me parece que cabe as comissões de mérito darem sequência a essa discussão mas o que antes era feito para proteger o logista virou uma ameaça ao logista e me parece que é importante termos isso em mente na sequência da tramitação do projeto da casa em relação ao parecer eu entendo que a forma apresentada no substitutivo sanou todos os listos de constitucionalidade e está portanto apto ao prosseguimento muito bem continua em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto de autoria do deputado Cássio Soares projeto de lei 736 depois sob medidas de enfrentamento de crise financeira pelos municípios em decorrência de decretação de calamidade pública relator deputado José Reis que emitiu o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade concedida a vista ao deputado Guilherme da Cunha com a palavra vossa excelência senhor presidente caros colegas para esse projeto eu peço muita atenção para a discussão que a gente precisa realizar que a conclusão ao qual cheguei após uma análise detida da proposição é pela inconstitucionalidade do projeto e explico o projeto tem por objetivo basicamente permitir que municípios que estão com seus repasses atrasados pelo estado possam deixar de pagar as contas de luz de água de concessões de serviços públicos sem ter o fornecimento cortado é uma proposição que a primeira vista parece razoável se o estado quem fornece isso através de estatais o estado não poderia cobrar de alguém para quem ele próprio está devendo mas se a gente mergulha na questão constitucional algumas incompatibilidades do texto começam a saltar a vista primeira delas o que está sendo regulamentado de fato a gente está regulamentando nesse projeto regras para concessão dizendo que concessionários desses serviços públicos não podem cortar o fornecimento porque se forem regras sobre a concessão a gente está invadindo competência seja competência federal que é quem detém a concessão da energia seja competência municipal que é quem detém a concessão do saneamento então estaria uma legislação estadual alterando regras de concessão federal municipal isso me pareceria inconstitucional mas a gente pode também dispor que isso aqui não está alterando regra de concessão que isso aqui seria unicamente o estado regulando o funcionamento de suas próprias empresas as estatais e aí outro ponto salta à vista porque se for o estado regulando o funcionamento de órgãos a ele próprio pertencentes a gente precisaria excluir dessa equação a sociedade de economia mista porque sociedades de economia mista são regidas por regras de direito privado não podendo portanto ser alcançadas por regulações que dizem respeito apenas a órgãos do estado quando a gente avança sobre a regulação só um instante por gentileza quando a gente avança na regulação sobre as sociedades de economia mista nesse instante a regulação deixa de ser apenas do estado sobre órgãos do próprio estado e passa a ser o estado regulando relações privadas e aí qual que seria a matéria regulada nesse aspecto do estado regulando relações privadas a matéria me parece seria de direito comercial dizendo que determinadas dívidas não poderiam ser cobradas em determinadas circunstâncias e direito comercial é matéria privativa de competência da União Federal conforme o artigo 22 da Constituição da República dessa maneira sobre qualquer perspectiva que a gente encare esse projeto seja na perspectiva de regulação das concessões seja na perspectiva de regulação de serviços próprios do estado ou na perspectiva de regulação de relações privadas em todas elas me parece que existem inconstitucionalidades que fazem com que o texto em si se torne inconstitucional de maneira insanável porque o próprio objetivo da medida é permitir esse não pagamento sem corte de fornecimento razão pela qual o senhor presidente tomando a liberdade de acautela de divergir do parecer apresentado eu concluo pela inconstitucionalidade e dessa maneira rejeito o parecer e púlgo por uma nova apreciação do projeto nessa comissão obrigado vossa excelência com a palavra para discutir o deputado André Guintão bem presidente compreendendo aqui os argumentos do deputado Guilherme mas discordando eu queria reforçar o parecer do deputado Zé Reis parecer muito consolidado muito aprofundado e também entrando na mesma linha que nós discutimos o projeto anterior dos adoecidos da lei sem acho que algumas questões levantadas pelo deputado Guilherme podem ainda ser objeto de emendas de aperfeiçoamentos acho que a preocupação do deputado Cássio é a preocupação de todos nós que relacionamos diretamente com os municípios principalmente os municípios pequenos vejam bem o estado tem uma dívida com os municípios uma dívida que tem um acordo de pagamento em 30 prestações e o município quase que estrangulado pela dimensão seja da crise fiscal seja do próprio atraso promovido pelo estado pode ser penalizado por algum tipo de inadimplência deste município em relação a alguma empresa pública do estado me parece um contrassenso então a a intencionalidade a intencionalidade do deputado Cássio Soares com esse projeto é muito muito relevante então a minha sugestão é que a gente aprove o parecer do deputado Zé Reis sem prejuízo de que a gente possa ainda que não seja a comissão de Constituição e Justiça qualquer deputado pode a qualquer momento antes da votação apresentar uma emenda aperfeiçoando mas a Assembleia tem feito todo o esforço o projeto do deputado Elita Arquínio na questão das dívidas que inclusive foi sancionado pelo governador no início também tinha gente que achava que era constitucional legal antijurídico mas depois não depois o próprio governador concordou que a possibilidade do município conseguir um crédito e depois compensar a questão da prioridade no BDMG ou seja eu acho que esse projeto é mais um projeto que a Assembleia através no caso do deputado Cássio apresenta para amenizar a situação de penúria dos municípios então respeitando e até entendendo que algumas questões levantadas pelo deputado Guilherme podem ser objeto de algum nível de aperfeiçoamento mas eu defendo até pela consistência o parecer do deputado Zé Reis pela aprovação e tramitação até para que a Assembleia sinalize para os 853 municípios de Minas Gerais todo esse cuidado e essa atenção que eles merecem Continuando discussão Sr. Presidente Deputado Guilherme para rebater Sr. Presidente apenas para a gente poder aprofundar num ponto sustado pelo deputado André Quintão por quem tem a mais autoestima que o Estado possui uma dívida com o município e na fala dele o que seria razoável é que uma empresa pública não pudesse cobrar não pudesse suspender fornecimento para o município enquanto o próprio Estado fosse devedor e é curioso que na fala é mencionada apenas a empresa pública e está correto se a gente estiver tratando apenas as empresas públicas é o Estado regulando os seus próprios serviços mas o projeto vai além ele estabelece não apenas a empresa pública mas estabelece que a regra se estende a sociedade de economia mista e sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica própria e regime jurídico de direito privado expressamente estabelecido em lei e aí neste momento não é mais o Estado digamos assim compensando uma dívida com a outra é uma dívida do Estado sendo compensada por um agente privado do qual o Estado é mero acionista como forma então de a gente tentar aprimorar e restringir ao que foi de fato alegado e argumentado e suscitado pelo colega André que então gostaria de sugerir uma emenda para que a gente suprimisse o e sociedades de economia mista tanto no artigo segundo caput quanto no parágrafo único do mesmo dispositivo porque aí a gente evitaria essa inconstitucionalidade do Estado obrigar um particular do qual ele é mero acionista a arcar com dívidas que são dele se a gente retira a sociedade de economia mista dessa disposição a gente evita uma inconstitucionalidade que bem pela minha fala acredito tenha ficado demonstrada seria uma maneira da gente tentar aprimorar da gente tentar preservar o projeto sem incorrer numa inconstitucionalidade que seria o Estado dispondo que um agente privado fique obrigado a compensar dívidas dele perfeitamente obrigado a vossa excelência deputado Zé Reis senhor presidente quero aqui agradecer as observações do nosso deputado e parceiro Guilherme que de de suma importância da mesma forma as palavras do deputado experiente dedicado André realmente tece essa dúvida senhor presidente mas as fincas do nosso parecer estão bem amarradas justamente por um elo mais fraco que é os municípios e por ora se nós adentrarmos a tese colocada certamente nascerá outras teses mas muito bem colocado as orientações do Guilherme mas com todo o estudo que fizemos juntamente com toda assessoria dessa casa e olhando o enfrentamento da crise justamente as diretrizes eu reitero o nosso parecer na sua integralidade ainda que lá nas comissões de méritos elas possam ser readequadas enfim mas eu gostaria que na sua totalidade o projeto de lei 4736 de 2019 esse parecer fosse mantido uma vez para não distorcer no seu objetivo final que é tentar equilibrar o quadro atual uma vez que a parte mais fraca é os municípios por hora eu reitero o nosso parecer muito obrigado senhor presidente senhor presidente deputado Bruno para discutir para discutir senhor presidente fiz questão de pedir o projeto aqui para assessoria em virtude da questão levantada pelo deputado Guilherme da Cunha mas acho importante ressaltar Guilherme no artigo 2º fala sociedades de economia mista controladas pelo Estado não é qualquer sociedade de economia mista não é qualquer empresa em que o Estado eventualmente tenha investido que fica sujeito a isso mas são empresas cujo Estado de Minas Gerais detém o controle das ações eu entendo perfeitamente a preocupação de vossa excelência para com os acionistas por exemplo dessas empresas que podem vir a ser lesados mas aí cabe também aos acionistas acionar o governo de Minas Gerais para que reparem os danos que a gente não pode punir excessivamente os municípios que não estão recebendo os repassos constitucionais e ainda tem que manter em dia o pagamento com essas empresas que são controladas pelo Estado quer dizer o Estado vira para o município e fala olha o dinheiro que eu sou obrigado constitucionalmente a te repassar não vou repassar porque estou em grave dificuldade financeira agora você que também está em grave dificuldade financeira precisa pagar a conta das empresas controladas por mim Estado de Minas Gerais então não enxergo o vice colocado por vossa excelência acho que os acionistas que se sentirem empresários tem a via do poder judiciário e tem maneiras de cobrar o poder executivo do Estado de Minas Gerais para o ressarcimento tratam-se de empresas que são controladas pelo Estado de Minas Gerais tendo em vista a dívida que o Estado de Minas Gerais tem para com os municípios eu acho pertinente e constitucional o projeto do deputado Cássio Soares e concordo com o relatório do deputado Zé Reis perfeitamente em decorrência da apresentação de emendas vamos solicitar a consultoria que proceda a elaboração da emenda proposta pelo deputado consultoria nossa suspender por dois minutos para que a consultora possa entender melhor do capto do artigo 2 segundo quanto seu parágrafo único e faço questão aqui nesse ponto de ressaltar em resposta a boa fundamentação apresentada pelo colega Bruno Engler que o fato do Estado ser controlador de uma sociedade de economia mista não altera o regime jurídico ao qual ela está submetida essas sociedades por expressa disposição legal possuem regime jurídico de direito privado seja o Estado controlador ou não não existe a figura da sociedade de economia mista controlada pelo Estado e sociedade de economia mista que o Estado é mero investidor sociedade de economia mista é regida pelo regime jurídico de direito privado em razão disso entendo que o Estado dispor sobre compensação de débitos dele com débitos de uma empresa submetida ao regime jurídico de direito privado é inconstitucional e deveria ser suprimido deste projeto de lei razão pela qual estou apresentando a emenda e aguardo a apreciação dos colegas perfeitamente vamos colocar então em votação o parecer salvo emenda vamos colocar em votação o parecer senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram voto contrário o deputado Guilherme em decorrência da emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha solicito que o ilustre relator tome ciência para ver o pronunciamento de vossa excelência se vai acatá-la ou rejeitá-la com vossa excelência senhor presidente a emenda como aqui já falado pelo dedicado Guilherme da Cunha por hora em um momento muito delicado e dedicado à matéria a hora que discutimos o parajeto 136 mas considerando o espírito da lei 736 do projeto de lei 736 e considerando a importância dessa comissão no tangente a juridicidade e a constitucionalidade especialmente a juridicidade propriamente dito e analisando a condição dos municípios atuais e considerando o teor da emenda que desidrata por inteiro ou 99% o projeto ora em si entendo por bem rejeitá-la e manter na integralidade o nosso parecer ora apresentado muito bem alguém gostaria de discutir a emenda rejeitada pelo relator não havendo vamos colocar então em votação a emenda proposta uma parecer já foi só emenda uma vez que o relator já deu opinião contrariamente ao seu recebimento vamos colocar em votação a emenda senhora deputada e senhores deputados de acordo com a emenda que já teve opinião parecer rejeitado permaneço como se encontram os que não concordam se levantam voto perfeitamente voto contrário do deputado Guilherme da Cunha vamos chamar o projeto 3.548 deputado da deputada Ione Pinheiro e Ivair Nogueira inclui no calendário os eventos turísticos do estado comemoração denominada rebanhão do senhor no município de Betim deputado Charles relator consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer com a palavra vossa excelência projeto de lei 3.548 de 2016 tem como finalidade incluir no calendário de eventos turísticos do estado de minas gerais a comemoração denominada rebanhão do senhor realizada anualmente no município de Betim assim pela grandeza e história dessa comemoração os autores acreditam que a celebração deve ter sua importância reconhecida por meio de sua inclusão no calendário de eventos turísticos do estado a secretaria de turismo setor instada a se manifestar sobre a proposição esclareceu primeiramente que compreende a intenção do legislador de valorizar o turismo mineiro contudo relatou que o calendário de eventos é feito semestralmente a partir de formulário encaminhado as associações de circuitos turísticos e demais prefeituras do estado a partir do qual são selecionados os eventos de maior importância e relevância turística após em 8 de agosto de 2019 a secretaria de estado de governo segov apresentou parecer elaborado pela secretaria de estado de cultura e turismo secult reiterando os termos de nota técnica encaminhada anteriormente portanto a iniciativa legislativa não é necessária uma vez que procedimentos internos da secult já atendem as demandas de divulgação de eventos com relevância turística todavia a constituição da república impõe ao poder público a obrigação de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais artigo 215 a constituição estadual do mesmo modo em seu artigo 207 inciso 7 impõe ao poder público a obrigação de valorizar e difundir as manifestações culturais principalmente por meio do estímulo às atividades de caráter cultural e artístico notadamente as de cunho regional e as folclóricas o parágrafo o parágrafo do artigo 207 prevê o apoio à preservação das manifestações culturais locais assim em vista das referências das referidas disposições constitucionais consideramos que o poder legislativo pode também contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural do estado essa é pois a razão pela qual apresentamos ao final o substitutivo número 1 ao projeto o substitutivo reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual de acordo com a terminologia que vem sendo adotada em matérias semelhantes como os projetos de lei número 2732 2015 5.730 2018 5.278 de 2018 e 559 de 2019 de 2019 feita essas considerações jurídicas esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.548 de 2016 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o evento rebanhão do senhor no município de Betim a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado o evento rebanhão do senhor realizado no município de Betim artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer não havendo encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer temos agora o projeto do deputado Noraldino Júnior projeto de lei número 10 que institui o dia estadual de combate à pedofilia relator deputado Charles Santos consulte-se vossa excelência estabilitar e mentir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência o projeto de lei número 10 de 2019 tem como finalidade instituir o dia estadual de combate à pedofilia a ser comemorado anualmente em 18 de maio o postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o estado federativo é a predominância do interesse nessa perspectiva a união compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional previsto nos artigos 22 da constituição da república aos dados sobre as de predominante interesse regional e por fim aos municípios sobre os assuntos de interesse local conforme preceitou o artigo 30 inciso 1 ademais as de teor do parágrafo 1º do artigo 25 que são reservadas aos estados as competências que não lhe sejam vedadas pela constituição tendo em vista esses dispositivos esses dispositivos a instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos estados componentes do sistema federativo com relação a reserva de iniciativa o artigo 66 da constituição do estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da assembleia e dos chefes do executivo do legislativo e do tribunal de contas infere-se portanto que a qualquer membro deste parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo é nessa nova perspectiva que a referida lei 22.858 de 2018 estipulada conforme já notado a indispensabilidade da realização de consulta ou audiência previamente apresentação de proposição que vise instituir data comemorativa diferentemente do que pode parecer a princípio a exigência não é meramente formal pois a abertura de um canal oficial de debate público em torno da conveniência de criação de determinada data possibilita lançar luzes sobre a importância do problema a ser desvelado e a necessidade da reflexão que se deseja estimular a oitiva da sociedade civil permite portanto que se atenda a exigência de razoabilidade da homenagem pretendida como a proposição e exame não atende a esses requisitos contraria a norma aprovada por esta assembleia e nestes termos possui vício de legalidade que impede sua tramitação ademais cabe destacar que não obstante a nobreza da iniciativa que embasa a apresentação do projeto de lei análise a conscientização da sociedade sobre a necessidade de combate à pedofilia consiste em objetivo plenamente contemplado pela lei 18.366 de 1º de setembro de 2009 que institui a semana de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes comemorada anualmente na semana em que recai o dia 18 de maio diante disso a tramitação da proposição em apreço revela-se desnecessária e por tal razão desarrazoada em clara violação ao princípio inscrito no artigo 13 da constituição do estado em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 10 de 2019 e 19 deixou aparecer senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão com a palavra o deputado Bruno presidente tendo em vista a importância e a seriedade do tema e também o parecer extremamente robusto e bem fundamentado do deputado Charles Santos eu gostaria de pedir vista para o melhor entendimento da matéria é regimental concedido a vista a vossa excelência passaremos agora ao projeto 324 do deputado Celinho Cintrocel institui a semana do agente comunitário de saúde de endemia no estado de Minas Gerais relator deputado Charles Santos consulte se está em condições de emitir o parecer solicito o prazo senhor presidente com a palavra vossa excelência solicito o prazo senhor presidente a prazo regimental concedido perfeitamente projeto de lei 836 do deputado coronel Sandro declara José de Anchieta patrono da educação do estado de Minas Gerais e da outras providências relator deputada Celise Laviola consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente com a palavra vossa excelência a proposição epígrafe visa declarar José de Anchieta patrono da educação do estado de Minas Gerais em sua justificativa o autor informa a respeito de José Anchieta nascido na cidade espanhola de San Cristóbal de Laguna nas ilhas canárias em 19 de março de 1534 o apóstolo José de Anchieta pela sua vasta obra missionária foi beatificado em 22 de junho de 1980 no Vaticano pelo Papa João Paulo II e canonizado em 3 de abril de 2014 pelo Papa Francisco o autor também destaca outros importantes fatos a respeito da vida de José de Anchieta dentre eles seu pioneiro papel nos estudos das línguas indígenas brasileiras e sua participação na fundação da cidade de São Paulo a esse propósito cabe salientar que já existe em Minas Gerais lei de conteúdo similar trata-se da lei 2265 de 1969 que institui a poetisa e inconfidente Bárbara Eleodora como patrona do professorado mineiro Bárbara Eleodora nascida em São João do Rei no ano de 1759 e falecida em São Gonçalo do Sapucaí no ano de 1819 foi casada com o inconfidente Alvarenga Peixoto e é considerada a heroína da inconfidência mineira neste contexto embora a proposta de instituição de um patrono para a educação esteja no mesmo campo temático de patrona de professorado a decisão sobre essa questão refere-se ao mérito da proposta e desse modo pode ser suscitada em momento oportuno do processo legislativo outro tema a ser considerado é o fato de o padre José de Anchieta além de seus méritos em vida foi reconhecido após sua morte como figura de dimensão especial na religião católica notadamente após sua beatificação e canonização devemos recordar que o papel do Estado na educação deve ser exercido em consonância com os princípios constitucionais da liberdade religiosa e da laicidade do Estado constituição da república artigo 5º inciso 6 e artigo 19 inciso 1 esse modo de proceder visa justamente garantir que todos os cidadãos de qualquer culto religioso e igrejas sintam-se representados no ambiente escolar mas embora seja um fato a dimensão simbólica religiosa do homenageado também é fato sua existência histórica e sua presença em terras brasileiras por esse motivo não existe do ponto de vista jurídico impedimento formal a atribuição do título de patrono da educação a pessoa de José de Anchieta em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 833-2019 é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir o autor do projeto senhor presidente caros membros da comissão de constituição e justiça estou muito feliz hoje que esse projeto tenha sido pautado e mais ainda pelo parecer da deputada Celis Laviola muito bem elaborado que concluiu pela constitucionalidade legalidade juridicidade do do projeto ter José de Anchieta como patrono e principalmente da educação brasileira é uma honraria que nenhum mineiro pode recusar a deputada Celise fez a leitura de alguns aspectos da justificativa que eu apresentei ao projeto eu vou fazer uma leitura mais ampla para que aqueles que não têm um conhecimento mais profundo da vida de José de Anchieta possam ouvir aqui agora o que esse notável cristão católico fez pelo Brasil a sua importância que transcende aos aspectos religiosos e ao fato de hoje ser um santo da igreja católica no momento em que cristãos independente se são católicos evangélicos ou de outras matizes estão ameaçados pelo mundo inteiro no momento em que os valores da cristandade estão sendo relegados a um segundo plano e ameaçados em toda a sociedade por outros valores que destroem aquilo que a civilização ocidental construiu para que pudéssemos chegar até aqui e sem deixar de mensurar o valor enorme do que o cristianismo significa para todos nós hoje no Brasil e no mundo cristão como já bem disse a deputada Celis Laviola em seu parecer o notável educador José de Anchieta um padre jesuíta espanhol um dos fundadores da cidade de São Paulo e ele se empenhou na educação dos povos indígenas que habitavam as matas do Espírito Santo e de Minas Gerais é espanhol de São Cristóvão em 22 de junho de 1980 foi beatificado e em 3 de abril de 2014 foi canonizado pelo Papa Francisco José de Anchieta foi levado na adolescência para Portugal para evitar as perseguições do Tribunal do Santo Ofício devido ter ascendência judaica estudou filosofia na Universidade de Coimbra e em 1551 ingressou no sacerdócio católico na Companhia de Jesus chegou ao Brasil em 1553 onde foi um dos fundadores da Capitania de São Vicente atual São Paulo onde residiu por 12 anos foi o pioneiro nos estudos das línguas indígenas sendo autor da primeira gramática de uma língua do tronco tupi arte da gramática da língua mais falada no Brasil publicada em 1595 isso aqui é um talvez o primeiro sinal e um maior reforço à condição de educador de José de Anchieta além dos estudos das línguas nativas o padre José de Anchieta se dedicou ao catecismo e ao ensino do latim aos habitantes do então território ultramarino português em 1554 em conjunto com outros padres jesuítas participou da fundação do colégio de São Paulo de Piratininga em Brião da cidade de São Paulo mais um aspecto que reforça o caráter educador de São José de Anchieta sua obra literária incluiu além de estudos das línguas indígenas diversas peças de teatro poesias sermões e cartas com o intuito de ensinar e educar a população brasileira do período os ensinamentos do cristianismo além de apresentar um novo mundo de conhecimento contido no aprendizado da leitura e da escrita José de Anchieta faleceu em 9 de junho de 1597 na então vila de Heritiba situada na capitania do Espírito Santo quase na divisa com o estado de Minas Gerais sendo a atual cidade de Anchieta em homenagem ao educador e jesuíta seu trabalho literário e pedagógico ensejou que José de Anchieta recebesse a alcunha de apóstolo do Brasil é considerado o patrono número um da academia brasileira de música por essas extraordinárias qualificações e por seu pioneirismo como filólogo e educador precursor da educação em nosso país e pela relevância do seu trabalho literário e cultural sem dúvida José de Anchieta merece com louvor o título de patrono da educação do estado de Minas Gerais razão pela qual apresentamos essa proposição e para concluir senhor presidente esse estado é realmente a nossa casa aqui estão nossos filhos nossas famílias e aqui estão as crianças e adolescentes que queremos educar e não há nenhuma referência melhor do que José de Anchieta para ser o guia dessas crianças que hoje estão nos nossos educandais por isso que eu peço a aprovação do projeto muito obrigado muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado André Quintão bem presidente eu evidente que todos nós conhecemos a história de José de Anchieta sabemos da importância religiosa também educativa papel que ele cumpriu inclusive na catequese dos povos indígenas na companhia de Jesus eu mesmo tenho um respeito muito grande pela ordem jesuíta nós sabemos da contribuição em vários momentos da história em vários campos principalmente o religioso fico até constrangido aqui eu não em defender contrariamente qualquer tipo de referência a José de Anchieta acho que a maior homenagem ele recebeu de onde deveria com a beatificação canonização acho que essa é a maior no campo que ele se dedicou espiritual e de obras religiosas inclusive vinculadas a educação tão inquestionável aqui nenhum de nós quem somos nós para questionar a história acho inclusive que nessa história a dedicação dele maior foi maior referência ao estado de São Paulo inclusive lendo a justificativa será que é um projeto lá de São Paulo que está tornando ele patrono da educação de São Paulo mas é aqui em Minas mas como essa dimensão nada impede que a dimensão nacional se reflita em Minas eu então não vou entrar a gente poderia ter outras sugestões também evidente que não da relevância religiosa como José de Anchieta mas a referência do campo da educação da pedagogia para ficar em um poderia citar aqui Paulo Freire que tem uma contribuição devidamente reconhecida mundialmente não só no Brasil mas acho que aqui não se trata não é a comissão de mérito talvez lá na comissão de educação e já temos Bárbara e Leodora essa também com uma história maravilhosa muito vinculada à história de Minas Gerais eu fiz um acordo político de tramitação na semana passada porque eu havia retirado esse projeto de pauta então eu fiz um acordo e acordo eu cumpro de não protelar obstruir até que a gente pudesse chegar no entendimento maior sobre o mérito então não vou pedir vistas o projeto vai tramitar agora nós seria importante na comissão de mérito nós discutirmos já essa existência de uma referência a Bárbara e Leodora porque apesar de ser uma modalidade diferente acaba que conflita uma outra questão importante aí é uma questão mais de método cada escolha que a gente faz principalmente quando a gente faz uma lei e que simboliza o patrono é uma escolha muito importante quando a gente é escolhido para ser patrono de formatura geralmente tem uma votação na sala porque as pessoas que se formam elas tem que se reconhecer no patrono para esse patrono inclusive ter legitimidade de ter esse título ter essa referência hoje a gente sabe que nos processos pedagógicos é muito importante a gestão participativa a opinião dos envolvidos é um bom debate imagine envolver todas as escolas estaduais os alunos os jovens os trabalhadores da educação os diretores inclusive com defesas de estudo da história e José de Anchieta tem sim uma história muito relevante como Paulo Freire tem outros tem Bárbara Eleodoro então me parece que seria mais pertinente uma escolha dessa natureza envolver a comunidade escolar talvez fosse mais democrático porque de fato nós teríamos muitas sugestões inclusive nacionais internacionais também de referência da educação eu não vou levantar uma outra questão não eu fico à vontade porque eu sou católico então já falei do meu apreço pela ordem jesuíta inclusive tem muitos amigos e amigas agora o parecer da deputada Celise em algum momento levanta uma questão que talvez pudesse ser aprofundada como que ficaria um santo sendo patrono de uma área que o ensino nosso não é o ensino religioso se fosse no mínimo deveria respeitar o ecumenismo então tem essa questão também não sei como que pessoas que professam outro credo vão entender isso mas eu não vou até porque para mim do meu ponto de vista mas aqui a gente não trata de religião mas do meu ponto de vista sou católico e reconheço nos jesuítas um trabalho muito importante mas é uma discussão eu acho até um certo paradoxo porque hoje tem toda uma linha da escola não influenciar tem que ser escola sem partido escola sem ideologia escola sem mas ao mesmo tempo coloca claramente uma linha para ser patrono de uma política pública então o mérito é complexo mas volto aqui não vou nem votar eu vou me abster presidente até pela história de José de Anchieta longe de votar contra eu acho só que talvez vou entrar no mérito não vou entrar mais no método talvez uma escolha dessa fosse importante ouvir a comunidade escolar e acho que a maior homenagem que ele conseguiu que a sua história inclusive legitimou foi a beatificação e a canonização mas eu não vou pedir vista não vou adiantar meu voto vou me abster esse projeto deve ir para para a comissão de mérito e lá oportunamente os deputados e deputadas que integram a comissão vão ter oportunidade de fazer esse debate mais aprofundado essa é a minha colocação presidente senhor presidente muito obrigado vossa excelência com a palavra para discutir o deputado Bruno senhor presidente no meu entender tanto a exposição do autor da matéria o deputado coronel Sandro como até os questionamentos do deputado André Quintão são mais na parte do mérito eu acho que o relatório da deputada Celise Laviola foi impecável em relação a questão levantada da laicidade do estado André eu acho que o estado é laico mas ele não é ateu a questão que se coloca aqui de homenagem a São José de Anchieta não é pelo aspecto religioso mas pelo aspecto de educador que ele foi um grande educador que chegou aqui nesse país que mal havia sido descoberto e começou não só a evangelizar mas também a ensinar como foi bem pontuado ensinou latim fez a primeira gramática de uma linguagem indígena então ele é uma figura extremamente preponderante quando a gente fala de educação no Brasil é um dos pioneiros da educação brasileira daí eu entendo que vem a proposta do Coronel Sandro como tem também uma proposta se eu não me engano do deputado Carlos Jordi no Congresso Nacional para torná-lo patrono da educação brasileira vossa excelência entrou na questão poderia ser outro poderia ser Paulo Freire no meu entender Paulo Freire prestou um desserviço à educação do país mas o senhor pode entender diferente e essa questão pode ser discutida mas em termos de constitucionalidade eu não consigo enxergar óbice nenhum a tramitação da matéria então eu entendo que vai ser sim discutido na comissão de mérito e vamos ter debates talvez até acalorados na comissão de educação mas quero apenas parabenizar o relatório da deputada Cerise Laviola que considero impecável e dizer que no meu entender também o projeto é constitucional e encaminho o voto favorável ao relatório perfeitamente vamos colocar cerrar essa discussão vamos colocar em votação o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado prosseguindo temos agora o projeto de lei 292 do deputado Ardes Santiago que se dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames para detectar doenças cardíacas relatora deputada Cerise Laviola consulta se estabilitar emitir o parecer em condições presidente de autoria do deputado Arles Santiago o projeto de lei 292 2015 resultante do desarquivamento do projeto de lei 2370 2011 dispõe sobre obrigatoriedade da realização de exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos denominado teste da oxiometria no âmbito do estado o projeto em exame estabelece que os hospitais e as maternidades da rede pública estadual municipal e privados devem realizar gratuitamente exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos denominado teste da oximetria é preciso dizer que o ministério da saúde institui o programa nacional de triagem neonatal o qual é disciplinado por meio da portaria 822 trata-se de programa já bem consolidado e lastreado em estudos técnicos do ministério da saúde consoante dispõe a portaria a inclusão de exames na triagem neonatal deve ser feita segundo rigorosos critérios técnicos que levem em conta entre outros aspectos a sua frequência na população possibilidade de tratamento e benefícios gerados à saúde pública portanto com quanto meritória a motivação subjacente ao projeto em exame é preciso dizer que a proposição não tem como prosperar de fato a edição de um ato legislativo há de ser feita em face da necessidade efetiva da intervenção normativa estatal para fazer face a um problema social no caso o problema em questão concernente a ocorrência de doenças em neonatos já encontra como visto tratamento normativo na mencionada portaria 822 de 2001 havendo inclusive um programa nacional de triagem neonatal salienta-se ainda que a disciplina da matéria se dá por meio de ato infralegal no caso a portaria 822 2001 o que a toda evidência se mostra mais adequado tendo em vista os inúmeros fatores técnicos e conjunturais que podem acarretar mudanças no catálogo de doenças arroladas no programa em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e legalidade do projeto número 292 de 2015 esse é o nosso parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 833 deputado alencar da silveira júnior estabelece obrigatoriedade da existência de bebedores e sanitários nos próprios públicos relator deputado guilherme da cunha consulta se estabilitar e emitir o parecer uma palavra vossa excelência 833 833 senhor presidente estou apresentando um requerimento que proceda a leitura por favor o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 833 de 2015 de autoria do deputado alencar da suveira júnior que estabelece obrigatoriedade de existência de bebedouros e sanitários nos próprios públicos destinados ao atendimento da população. Requer a V. Exª, nos termos do art. 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que, em cumprimento ao art. 16, a Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o ADCT, apresente estimativa de impacto orçamentário financeiro relativa à implementação da medida contida no projeto. Muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Srs. Deputados, Srs. Deputados de Acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto 1.353, o deputado Alencar da Silveira Júnior institui o programa Jovem Universitário Educação com o Trabalho. Relatora do deputado Celise da Viola, com a palavra, V. Exª, se pergunto se tem condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, V. Exª. O projeto de lei em estudo pretende instituir o programa Jovem Universitário Educação com o Trabalho, que consiste, nos termos do seu artigo 2º, em criar oportunidade de permanência no ensino superior e de estágio em empresas públicas ou privadas para os alunos do ensino médio que tenham sido aprovados em processo seletivo de ingresso em instituição de ensino superior. Embora seja nobre a intenção do autor, o projeto, na verdade, estabelece um programa de governo, com a previsão de ações concretas para a promoção de acesso dos jovens ao ensino superior e a estágio na área cursada. Nesse aspecto, é importante considerar que a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades inseridas em rol de atribuições do executivo, detentor de competência constitucional para realizar tais ações de governo. Situação complementar, distinta, é a fixação de diretrizes ou parâmetros para determinadas políticas públicas. Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir programa de governo. No entanto, não obstante a imprecisão técnica visando preservar a essência da proposição, nos termos do artigo 24, inciso 9, da Constituição da República, apresentamos o substitutivo número 1, em observância e consolidação das normas jurídicas com a finalidade de acrescentar, na Lei nº 18.136, de 2009, que institui a política estadual de juventude, o conteúdo essencial do projeto, cabendo à comissão de mérito aperfeiçoá-lo. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto nº 1.353, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Altera a Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a política estadual de juventude e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º. O artigo 5º da Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, passa a vigorar acrescidos os seguintes incisos, 8, 9 e 10. Inciso 8. Criar oportunidades de acesso ao ensino superior e de trabalho à população juvenil. Inciso 9. Estimular a iniciativa privada a participar da qualificação profissional dos jovens. Inciso 10. Criar mecanismos de incentivo ao desempenho escolar dos jovens. Artigo 2º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Você encerra essa discussão. Agora, em votação. Do deputado de acordo com o parecer, permaneço como se encontra. Aprovado. Temos agora o projeto de autoria do deputado Ione Pinheiro. Projeto 3.119. Acrescenta a parágrafa 8ª na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000. Relatora do deputado Celise Laviola. Consulta se estabilitada em emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em epígrafe acrescenta a parágrafa ao artigo 8º da Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o controle e o licenciamento de empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado. Inicialmente, não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar na matéria que se baseia no artigo 65 da Constituição do Estado. No que toca à competência legislativa, entendemos que a proposição se insere no domínio da legislação estadual, não apenas por pretender alterar uma lei estadual, mas, sobretudo, porque direito ambiental é matéria de competência concorrente, conforme o artigo 24, incisos 6 a 8, da Constituição da República. Enfim, entendemos que a proposição em exame, uma vez aprovada, expressaria exercício legítimo da competência legislativa estadual na matéria, sem prejuízo de exame de mérito de caráter igualmente fundamental, mas que transcende o escopo dessa comissão. Apresentamos, ao final deste parecer, proposta de substitutivo, tão somente para adequar o projeto aos preceitos de temática legislativa. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.319, 2016, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta parágrafo ao artigo 8º da Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o controle e licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 8º da Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000, o seguinte parágrafo. Terceiro, parágrafo terceiro, em caso de utilização de incineração para destinação de resíduos perigosos, o gerenciador de unidade receptora de resíduos perigosos transmitirá online ao órgão ambiental competente os dados de monitoramento da incineração. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Agradeço. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação. Senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto de autoridade do deputado Fábio Avelar, de Oliveira, dispõe sobre oferta de capacitação e técnica de primeiros socorros aos profissionais lotados em estabelecimentos de educação da rede estadual. Sou relator da matéria. Estou em condições de emitir a minha posição. Estou baixando a inteligência para que seja encaminhada a Secretaria de Estado, para que possa informar os seus quadros públicos quanto à prestação de serviço em primeiros socorros. Então, estou apresentando o requerimento e do qual tenho certeza que teremos em breve a resposta da Secretaria. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada e deputados, de acordo com o permaneço, como se encontram, aprovado. Prosseguindo, temos o projeto de autoria do deputado Jean Freire. Institui prioridade para ocupação de vagas nas escolas públicas para as crianças e adolescentes. relator e deputado Zé Reis. Consulte se está habilitado a emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Projeto de lei número 5.049, de 2018, que pretende conceder prioridade para a ocupação de vagas nas escolas públicas aos filhos das vítimas de violência doméstica, que sejam alunos de escolas públicas estaduais e cujas mães tenham se mudado de domicílio em razão da violência sofrida. Projeto de lei, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. A proposição estabelece o dever de as crianças e adolescentes atendidos pela prioridade nela prevista e serem encaminhadas ao programa social de média complexidade dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, para acompanhamento. Finalmente, a proposição resguarda o sigilo dos dados das crianças e adolescentes, os quais deverão ser divulgados somente com ordem judicial. O reconhecimento da vulnerabilidade da mulher, a violência, tem mobilizado diversos países a efetuar mudanças importantes nas políticas sociais regionais e internacionais, abordando a questão da violência baseada em gênero. A promulgação da Lei Federal nº 11.340, de 2006, representa o reconhecimento do Estado brasileiro de que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um fato social relevante, nocivo e merecedor da intervenção estatal para coibir sua ocorrência e prevenir sua pluriferação. A mesma lei, há um só tempo, com fundamento de viabilidade, de validade e visar dar concretude ao dispositivo do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Artigo 8º. O Estado assegurará assistência à família, à pessoa de cada um dos que integram, criando um mecanismo para coibir violência no âmbito de suas relações. Dado que cabe ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, União, Estados, membros, municípios, Distrito Federal, promover a proteção dos direitos humanos e que violem contra a mulher constitui uma das formas de violência desses direitos. A Lei Federal nº 11.340, de 2006, dispôs acertadamente, em seu artigo 35.4, que a União, o Distrito Federal e os Estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das suas respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e família e de seus efeitos nocivos. Neste contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre a medida que, ao fim e ao cabo, redunda na proteção do amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate a matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19 da Constituição Mineira. Porém, entendemos que a disposição que impõe a criança e adolescentes filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, o atendimento compulsório em programa social de média complexidade do Centro de Referência Especializada à Assistência Social, CRES, é inconstitucional, pois ofende o exercício livre do poder familiar dos pais, que, no nosso entender, são quem devem aquilatar livremente sobre a convivência desse atendimento. Por isso, para adequar a proposição a uma técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Sendo assim, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 5.049, de 2018, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica assegurado ao aluno da Rede Pública Estadual de Ensino o direito à transferência para outra unidade de ensino em razão da mudança de domicílio de sua mãe ou representante legal movida, motivada por ocorrência de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Artigo 2º, o direito à transferência de que trata esta lei será exercido pela mãe do aluno ou por seu representante legal mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos. 1, boletim de ocorrência policial com informação da data local e do autor do fato. 2, termo de concessão de medida protetiva expedida pelo juiz competente, se houver. Esta lei, artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que temos, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência, vamos colocar em discussão, encerra-se a discussão agora, em votação. Senhoras e deputados, senhores e deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior, 5.222, dispõe sobre o imposto sobre parações relativas à circulação de mercadorias, ICMS. Relator, deputado, Charles Santos. Consulte-se, vossa excelência, tem condições de emitir o parecer. Senhor presidente, estou baixando em diligência para que o projeto seja encaminhado à Secretaria de Fazenda, a fim de que a mesma se manifeste sobre o impacto da medida pretendida. Agradeço, vossa excelência. Requerimento, aprovado. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada, deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. A diligência, a proposta. Projeto de lei 215, deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre a instalação de faixas, caixas eletrônicos de altura reduzida nas agências bancárias. Relator, deputado, Charles Santos. Consulte-se, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em análise dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos de altura reduzida nas agências bancárias do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, deve-se ressaltar que a matéria tramitou nesta Casa na legislatura passada. Entretanto, não houve manifestação desta comissão sobre ela, uma vez que o projeto de lei 3.815, de 2016, não foi analisado. segundo o autor, desde 2008, a Federação Brasileira de Bancos assume o compromisso de adaptar os espaços físicos das agências, transformando-os em locais acessíveis, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entretanto, ainda assim, esses espaços não são adaptados às necessidades dos que possuem mobilidade reduzida. usuários de cadeira de rodas encontram dificuldades para utilizar os caixas eletrônicos, haja vista a existência de máquinas que têm como modelo pessoas de estatura mediana, incompatível com a dos cadeirantes. O legislador constituinte reservou especial atenção à questão relacionada aos direitos pertinentes às pessoas com deficiência. A esse segmento dispensou um tratamento visivelmente protetivo ao estabelecer normas que não apenas previnem eventuais discriminações, como também determinam prestações de caráter positivo a serem realizadas pelo poder público, sempre visando a integração desse segmento à vida social. Nesse sentido, o inciso 2 do artigo 23 da Carta Magna estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger as pessoas com deficiência. No exercício da sua competência suplementar, o Estado editou a Lei 11.666, de 1994, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público de acordo com o estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 224, paráfro 1º, inciso 1, da Constituição Estadual. O inciso 3 do artigo 3º obriga que os caixas de autoatendimento bancários sejam adequados à utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas à BNT. Observa-se que, diferentemente do que prevê a proposição e análise, a legislação vigente obriga à adequação dos caixas de autoatendimento de maneira genérica, independentemente do tipo de deficiência, o que é recomendável porque os equipamentos acessíveis devem seguir os princípios do desenho universal, de modo a serem utilizáveis por pessoas com as quais, com as mais diversas condições e restrições. Assim, a medida contida no projeto não inova no ordenamento jurídico, fato que denota a sua anti-juridicidade. Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, anti-juridicidade, ilegalidade do projeto de lei 215 de 2019. Deixa eu aparecer, senhor presidente. Agradeço vossa excelência, vamos colocar em discussão. Incerra essa discussão em votação o parecer. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Temos agora o projeto de lei de autoria do deputado Arles Santiago, projeto 294. Dispõe-se sob obrigatoriedade das empresas de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros instalarem recipientes coletores de lixos no interior dos veículos. deputado Guilherme da Cunha, relator, consulte-se se vossa excelência está habilitada. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 294 de 2019. De autoria do deputado Arles Santiago, a proposição em epígrafe obriga-se empresas permissionárias ou concessionárias do transporte intermunicipal e interestadual a instalar recipientes coletores de lixo no interior dos coletivos, acompanhados de mensagens educativas para conscientização sobre a preservação ambiental. Durante a tramitação da matéria, foi aprovado o requerimento para que a proposição fosse baixada em dirigência à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, na verdade, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, para que esse órgão fornecesse subsídios para sua análise. A proposta sobre análise pretende obrigar as empresas concessionárias de transporte rodoviário, intermunicipal e metropolitano de passageiros a instalar recipientes coletores de lixo no interior dos veículos, acompanhados de mensagens educativas para a conscientização sobre a preservação ambiental. No que tange a possibilidade de legislar sobre o transporte intermunicipal de passageiros, conforme prescreve o artigo 10, inciso 9 da Constituição Mineira, trata-se de atividade de competência do Estado que poderá prestar tal serviço diretamente por meio de seus órgãos ou mediante contrato de concessão. Em relação à iniciativa para a deflagração do projeto, não encontramos óbvio jurídico e a iniciativa de lei por parlamentar desta Casa. Verifica-se, ademais, que a proposição também não provoca impacto orçamentário ou aumento de despesas para o poder público. Conforme destacou a CINFRA, em resposta ao requerimento desta comissão, na nota técnica SUBRT 022-2019, as obrigações previstas no projeto não afetam o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, tendo em vista que as empresas do sistema intermunicipal de transporte já instalaram coletores de lixo nos veículos. Adicionalmente, a Secretaria destacou a importância da veiculação de mensagens de caráter educativo para a conscientização dos passageiros. Todavia, em relação ao conteúdo da proposição, são necessárias duas alterações. Primeiro, é importante que as obrigações contidas no projeto incidam sobre os contratos futuros, a fim de se resguardar os atos jurídicos perfeitos e a segurança necessária para as relações travadas entre o setor público e privado. Segundo, verifica-se que na legislação do Estado consta a norma que aborda aspectos tratados pelo da proposição relacionados à divulgação de mensagens de interesse público nos ônibus intermunicipais, a Lei nº 15.026, de 2004. Assim, para melhor sistematização da matéria, aproveitamos o conteúdo da norma em vigor, incluindo as preocupações do autor relativas à veiculação de mensagens educativas voltadas para a conscientização sobre a preservação ambiental, bem como a obrigação de instalação de recipientes coletores de lixo no interior dos coletivos e na forma do substitutivo nº 1 a seguir. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei nº 294, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 dispõe sobre a instalação de recipientes coletores de lixo e a reserva de espaço para divulgação de mensagens de interesse público no interior de veículos de transporte coletivo intermunicipal. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os contratos de concessão de serviços de transporte intermunicipal incluirão cláusula que torne obrigatória a instalação de recipientes coletores de lixo e a reserva de espaço para fixação de cartazes pelo poder público sobre pessoas desaparecidas, a importância da preservação do meio ambiente e outras mensagens de interesse público no interior de veículos de transporte coletivo intermunicipal. O artigo 2º fica revogada a Lei nº 15.026 de 19 de janeiro de 2004. Artigo 3º essa lei entre vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Srs. deputados, Srs. deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram, aprovado. Temos o projeto 328 de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais. Relator, deputado Zé Reis. consulte-se está em condições de emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Projeto de lei nº 328 de 2019, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. A proposição epígrafa prevê que as pessoas acometidas em insuficiência renal crônica e as pessoas transplantadas serão atendidas prioritário nos serviços públicos e privados do Estado de Minas Gerais. A matéria em exame está inserida no contexto de promoção dos chamados direitos de terceira geração. Largamente reconhecido pela Constituição da República, a integração do cidadão hipossuficiente à vida social decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, considerando como um dos fundamentos da República Federativa nos termos do artigo 1º 3 da Carta Magna. Com efeito, a garantia de atendimento prioritário a determinadas pessoas é medida que confere concretude ao princípio em questão. A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso 5, permite ao Estado legislar concorrentemente com a União em matéria relacionada à proteção do consumidor. Acerca da iniciativa, a deflagração do processo legislativo por parlamentar, neste caso, será legitimada pelo artigo 61 da Constituição do Estado. Verificamos que há, no ordenamento jurídico estadual, três leis que tratam da matéria. Leis nº 10.837, de 92, a 14.925 de 2003 e a Lei 12.054, de 96. Com fulcro, no princípio da consolidação das normas jurídicas, apresentamos os substitutivos regulando a matéria para os estabelecimentos públicos, privados e revogando as citadas leis. Esclarecemos que o substitutivo prevê o atendimento prioritário para os doentes graves e não apenas para as pessoas acometidas de insuficiência renal, uma vez que existem outras patologias também debilitantes. Sendo assim, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade ao projeto de lei nº 328, de 2009, na forma do substitutivo nº 1. Projeto de lei nº 328, de 2019. Perdão. Substitivo nº 1. Dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas menciona-nos os serviços de atendimento público de estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º É obrigatório no serviço de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado de Minas Gerais organizados por meio de fila ou senha atendimentos prioritários para inciso 1. A pessoa com idade igual ou superior a 60 anos 2. A pessoa aposentada por invalidez 3. A pessoa aposentada por tempo de serviço 4. A pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 5. gestante e lactante 6. A pessoa acompanhada por crianças de colo 7. A pessoa com doença grave § 1º Nos estabelecimentos bancários serão fornecidos assentos para as pessoas mencionadas no CAPUT que estiverem aguardando o atendimento § 2º O atendimento prioritário de que trata esta lei estende-se acompanhante das pessoas mencionadas no CAPUT § 3º Nos serviços de emergências públicas e privadas o atendimento prioritário de que trata esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico § 2º Nos estabelecimentos de que refere ao CAPUT do § 1º será fixado nos locais de atendimento ao público aviso sobre a prioridade de atendimento estabelecido nesta lei § 3º A infração ao dispositivo desta lei sujeitará o responsável Inciso 1 No caso de repartição pública às penalidades previstas na legislação específica No inciso 2 No caso de estabelecimento privado a multa no valor de 200 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais Paráfego único A penalidade prevista no inciso 2 do CAPUT deste artigo será cobrado em dobro no caso de reincidência Paráfego 4º Os estabelecimentos de que se refere ao artigo primeiro terão prazo de 30 dias contados da data da publicação desta lei para se adaptarem às suas disposições Artigo 5º fica revogada as leis 10.817 de 27 de julho de 92 a lei número 14.925 de 19 de dezembro de 2013 e os artigos primeiros e segundo da lei 12.054 de 9 de janeiro de 96 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação É o que temos senhor presidente Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer para discutir o deputado Guilherme Senhor presidente apenas uma dúvida que eu fiquei na leitura do parecer as prioridades listadas nos diversos incisos do substitutivo elas já existem e a gente está acrescentando apenas a de pessoas acometidas por enfermidade grave por doença grave ou a gente está incluindo outras hipóteses como as aposentadorias por tempo de serviço por exemplo Deputado Zé Reis se possível para explicar Elas já existem senhor deputado apenas estamos consolidados Senhor presidente bem se a alteração legislativa que está sendo inserida agora é apenas a inclusão das doenças graves me parece bastante razoável mas me causa espanto que exista prioridade de atendimento para pessoas meramente aposentadas por tempo de serviço se a gente analisar a atual legislação previdenciária a gente pode ter a hipótese de um militar um ex-militar na verdade que em pleno gosto de sua saúde às vezes na casa dos 50 anos com o histórico de vida de atividades físicas regulares regulares e de manutenção de padrões elevados de saúde vá ter prioridade juntamente com uma série de outras pessoas que essas sim teriam maior dificuldade de permanecer numa fila é importante que a gente sempre lembre que toda vez que a gente atribui prioridade para alguém a gente está retirando essa prioridade de todos os demais e especificamente nesse caso é importante lembrar que toda vez que a gente acrescenta uma nova categoria dentre as prioridades a gente está diminuindo a eficácia da prioridade anteriormente consagrada para os demais imaginemos o caso de um idoso que esteja ainda por cima acometido por doença grave terá que aguardar na fila o atendimento às vezes de uma pessoa meramente aposentada por tempo de serviço imaginemos minha mãe que se aposentou na casa dos 50 anos em pleno gosto de sua saúde por tempo de serviço como uma profissional de educação em Minas Gerais é injusto que a gente determine que esse idoso acometido por doença grave tenha que aguardar na fila o atendimento de uma senhora de 50 anos em plena saúde sei que não é objeto do projeto que a gente está tratando agora razão pela qual concordo com as conclusões apresentadas pelo relator mas alertado pela profunda injustiça desse sistema de prioridade estabelecida em Minas Gerais pretendo contar até com às vezes a iniciativa dos pares para que a gente possa fazer uma revisão disso e que a gente dê uma prioridade efetiva para quem necessita dessa prioridade e que a gente permita que essas pessoas não tenham que competir por lugar na fila com pessoas que estão absolutamente saudáveis no pleno gosto de sua capacidade de mobilidade que o idoso realmente tenha prioridade que a pessoa com deficiência realmente tenha prioridade que a gestante tenha prioridade ao invés de competir com outras categorias com outros públicos que poderiam tranquilamente aguardar na fila aguardar durante todo o tempo necessário para atendimento senhor presidente feitas essas considerações e esperando contar com o apoio dos colegas quando um novo projeto chegar nesse sentido eu concordo integralmente com as causas apresentadas no parecer do ilustre colega José Reis senhor presidente para discutir o deputado Bruno de maneira semelhante quero aqui parabenizar o relator José Reis dizer que concordo plenamente com o parecer só gostaria de pontuar algo tenho certeza que não foi a intenção do Guilherme usar o termo de maneira erronea mas o militar quando ele deixa de estar no serviço ativo ele não se torna um ex-militar ele não deixa de ser militar ele se torna um militar da reserva inclusive fica de prontidão para em caso de urgência e extrema necessidade ser reconvocado pelo poder público muito bem vamos colocar em discussão então o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhores deputados senhoras e deputadas de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado o parecer temos agora o projeto do deputado Elismar Prado 484 de 2019 altera a lei 1995 de 2 de agosto relatora deputada Celise Laviola solicito se vossa excelência está em condições de emitir em condições presidente uma palavra vossa excelência o projeto em tela pretende alterar o artigo 6 da lei de 19.095 de 2 de agosto de 2010 que disciplina um marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores de acordo com a nova redação do artigo 6 fica vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de marketing direto ativo ou realizar cobranças de dívidas a qualquer consumidor nos domingos e feriados em qualquer horário de segunda a sexta-feira entre 18 e 9 horas no sábado fora do período entre 10 horas e 13 horas impede também o fornecedor de realizar até mesmo nos números aleatórios mais de duas chamadas telefônicas completadas ou não ou contatos por meio eletrônico para o mesmo consumidor no mesmo dia e ainda no caso de cobranças em que o consumidor comunicar o pagamento da dívida fica vedado ao fornecedor reiterar as ligações pelo período de compensação bancária por fim o descumprimento das regras acima é considerado prática abusiva nota-se que o projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à produção e ao consumo matéria de competência concorrente da união dos estados e do distrito federal segundo dispõe o artigo 24 da constituição da república esse mesmo dispositivo em seu parágrafo terceiro reserva aos estados a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades em face da existência de lei federal sobre o tema por outro lado cumpre esclarecer que telemarketing como já foi dito é prática de venda direta ao consumidor não havendo nenhuma relação com propaganda comercial tema que se insere entre as competências legislativas privativas da união verificamos pois que não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao trâmite do projeto lembrando por último que o processo legislativo pode ser instaurado por iniciativa parlamentar uma vez que a matéria não se encontra inserida entre aquelas previstas no artigo 66 da constituição mineira a propósito o plenário do supremo tribunal federal declarou a constitucionalidade da lei estadual 4.644 de 2018 do amazonas que proíbe empresas e estabelecimentos comerciais de realizarem cobranças e vendas de produtos por telefone fora do horário comercial e em feriados em fins de semana a corte julgou improcedente o pedido contido na ação direta de inconstitucionalidade 6.087 a procuradoria geral da república entendeu que o estado do amazonas no exercício de função legislativa concorrente promoveu medida que ampara os direitos dos cidadãos de forma indistinta sem gerar interferência nas atividades de prestação de serviços de telecomunicações no relator da ação o ministro Marco Aurélio votou pela improcedência do pedido tendo sido a decisão unânime em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 484 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 19.095 de 2 de agosto de 2010 que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o artigo 6º da lei 19.095 de 2 de agosto de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 6º é vedado ao fornecedor realizar contato com o consumidor por telefone ou dispositivo eletrônico para apresentar oferta comercial por meio de telemarketing direto ativo ou realizar cobrança de dívida inciso 1 de segunda a sexta-feira entre 18 e 9 horas inciso 2 no sábado entre 10 horas e depois de 13 horas antes de 10 horas e depois de 13 horas inciso 3 nos domingos e feriados parágrafo 1º nos períodos em que o contato com o consumidor para apresentar oferta comercial por meio de telemarketing direto ativo ou realizar cobrança de dívida permitido nos termos do CAPT o fornecedor poderá realizá-lo no máximo duas vezes no mesmo dia parágrafo 2º no caso do fornecedor fazer contato com o consumidor para cobrança de dívida e o consumidor informar que o pagamento já foi efetuado o fornecedor observará o prazo de dois dias úteis contados da data do contato para refazê-lo caso o pagamento não tenha sido constatado artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente eu acredito que haja emenda apresentada não? perfeitamente em decorrência da emenda apresentada pelo deputado Guilherme nós solicitamos a ilustre deputada Beatriz que proceda a sua leitura da emenda quanto ao seu TO quanto a possibilidade de ser acolhida proposta de emenda ao projeto de lei número 484 2019 de autoria do deputado Guilherme da Cunha desse a seguinte redação ao artigo primeiro artigo primeiro o artigo sexto da lei 19.095 de 2 de agosto de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação artigo sexto é vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de marketing direto ativo a qualquer consumidor inciso 1 nos domingos e feriados em qualquer horário inciso 2 de segunda-feira a sexta-feira entre 18 e 9 horas inciso 3 no sábado fora do período entre 10 horas e 13 horas parágrafo primeiro é vedado ao fornecedor realizar até mesmo por números aleatórios mais de duas chamadas telefônicas completadas ou não ou contatos por meio eletrônico para o mesmo consumidor no mesmo dia parágrafo segundo o descumprimento das regras estipuladas nesse artigo é considerado prática abusiva muito obrigado vossa excelência senhor presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência para discutir a proposta de emenda apenas retira do alcance da norma do alcance do projeto a cobrança de dívidas e explico o porquê bem eu sei como muitas vezes irritante como muitas vezes também desrespeitoso a maneira como empresas de cobrança de dívidas se comportam em relação aos devedores muitas vezes constrangendo ligando em seu local de trabalho ligando várias vezes ao dia ligando em horários inconvenientes tudo isso eu conheço essa realidade como advogado já trabalhei em inúmeros casos que tinham esse pano de fundo mas é apenas uma questão das competências constitucionais tenho a impressão de que na cobrança de dívida já se esgotou a relação de consumo já não há uma pessoa jurídica fornecendo nenhum bem ou serviço para nenhuma pessoa que esteja consumindo esse bem ou serviço na cobrança de dívida o que há é um particular que tem um crédito cobrando de um outro particular que lhe é devedor e essa matéria seria própria de direito civil e não de direito do consumidor direito do consumidor se enquadra nas competências concorrentes entre união e estados a gente poderia legislar sobre o direito do consumidor razão pela qual o restante do projeto na parte que fala do marketing etc seria constitucional mas especificamente no que trata da cobrança de dívida me parece que a competência seria da união federal por se tratar de direito civil e não direito do consumo das relações de consumo essa é unicamente a proposta contida na emenda é excluir a cobrança de dívidas ao alcance da norma para que a gente preserve a aplicação correta do artigo 22 da constituição da república que estabelece a competência da união para tratar sobre direito civil muito obrigado vossa excelência vamos passar então a relatora para emitir a sua opinião quanto a emenda apresentada considerando o que está previsto no código de defesa do consumidor embora a gente saiba né Guilherme que nem sempre o código é o ideal mas assim considerando o que está previsto a legislação prevista a cobrança no código está incluída dentro dos direitos do consumidor está previsto no código então por esse motivo a gente manteve no substitutivo e eu acho que é ideal que seja mantido devido a incorrências excessivas dessas ligações de telemarketing muito bem em votação o parecer salvo proposta de emenda senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado em votação a emenda apresentada qual recebeu opinião contrária da senhora relatora senhora deputada e deputados de acordo com a emenda apresentada permaneço como se encontra os que são contra levantam registra-se o voto do deputado aprovada rejeitada emenda número 1 do deputado Guilherme continuamos projeto de lei 755 deputado Gustavo Santana autoriza o poder executivo do Aro Consórcio Intermunicipal de Saúde relator deputado Zé Reis consulta se está em condições de emitir o parecer embaixaria em diligência senhor presidente com a palavra vossa excelência nos termos de urgimento interno senhor presidente requeiro de vossa excelência a fim de oficiar o estado ao governo do estado de Minas Gerais por meio da secretaria de estado de governo a fim de que informe a assembleia sobre a situação efetiva do imóvel que se há algum óbvio e a transferência do domínio pleiteado e da mesma forma ao consórcio intermunicipal de saúde entre os vales de Mocorí e Jequitonha para que se manifeste sobre a doação pretendida já que o projeto de lei número 755 de 2019 de autoria do deputado Gustavo Santana tem a finalidade de autorizar ao poder executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde entre vales de Mocorí de Jequitonha o imóvel que especifica é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos o projeto agora 786 de 2019 o deputado Bosco dispõe sobre a colocação de dispositivos auxiliares delimitadores relator deputado Guilherme da Cunha consulta estabilitada emitiu o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto do número 786 de 2019 oi não só em santo senhor presidente mas eu estou absolutamente de acordo com isso aqui é bom vou com o requerimento então é confortável com isso aqui está até assinado vou fechar também tudo mas né falando com ele falando pessoalmente ele vai aí já produzindo pessoalmente obrigado 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 senhor presidente Seu presidente, peço perdão pela demora. Bem, de fato, eu tinha um parecer aqui, estava preparado, inclusive concordando com as conclusões dele, mas convencido aqui pela minha assessoria de que o projeto merece uma oportunidade de demonstrar o cumprimento de todos os seus requisitos constitucionais. Estou apresentando o requerimento, seu presidente, de que o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 786 de 2019, de autoria do deputado Bosco, que dispõe sobre a colocação de dispositivos auxiliares delimitadores contendo unidades retroreflexivas, taxas e taxões, em rodovias sob jurisdição estadual, requer a vossa excelência, no sermos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que, em cumprimento, o artigo 113 do ADCT, apresente a estimativa do impacto orçamentário financeiro que resultará da adoção da medida pretendida em toda a malha rodoviária pavimentada sobre jurisdição do Estado, no sermos do artigo 1º do projeto. Muito bem, é regimental. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputado de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 879-2019, do deputado Fábio Avelar, institui o programa estadual de direitos na escola. Deputada Celise da Viola, consulta está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Uma palavra, vossa excelência. A proposição em análise, autores do poder executivo, é instituir o programa de direitos na escola no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. O programa visa, em outros objetivos, contribuir para a formação cidadã dos estudantes e para a formação complementar dos gestores e professores da rede pública e particular do ensino estadual. Para atingir tais objetivos, a proposição prevê que sejam ministrados cursos para alunos e professores de ensino básico, com enfoque na promoção da cidadania, ética, valores e justiça por meio de ensino de organização da sociedade, direitos humanos e educação ambiental. No que concerne aos aspectos constitucionais que cabe a esta comissão analisar, cumpre destacar que a proposição viola o ordenamento jurídico no atribuir à ordem dos advogados do Brasil as obrigações previstas no artigo 3º, tais como produzir material didático e fiscalizar o andamento dos cursos previstos na proposição. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a OAB não é uma entidade na administração indireta da União. A ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. E não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. Assim, não cabe a lei estadual impor obrigações à OAB, violando sua autonomia e independência. Além disso, entre as funções conferidas por lei à OAB, não consta estabelecer normas e reger atividades ligadas ao ensino da rede pública estadual. Verifica-se, ademais, que o conteúdo dos cursos que a proposição fiz oferecer aos alunos e professores do sistema estadual de ensino já foram, em grande parte, contemplados pela legislação em vigor. A Lei nº 15.476, de 2005, determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio, entre os conteúdos disciplinares, por lei e, então, direitos humanos, compreendendo direitos e garantias fundamentais, direitos da criança e do adolescente e direitos políticos e sociais, noções de direito constitucional e eleitoral, organização política administrativa e dos entes federados, educação ambiental, direitos do consumidor, direito do trabalhador e formas de acesso do cidadão à justiça. Assim, por razões de técnica legislativa, aproveitamos as contribuições do projeto em análise, a fim de alterar a legislação em vigor, acrescentando ao seu texto o teor dos objetivos visados pela aprovação. Antes de concluir, presidente, eu gostaria que o senhor suspende-se por cinco minutos a reunião. Perfeitamente. A pedido da relatora, suspenso o trabalho por cinco minutos. ...referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 4º da Lei 15.476, de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os demais. Artigo 4º, são objetivos das atividades a que se referem o artigo 1º, inciso 1, contribuir para a formação cidadã dos estudantes das escolas de ensino fundamental e médio, integrantes do sistema estadual de educação. Inciso 2º, contribuir em parceria com o poder público e instituições de ensino na promoção da educação ambiental, nos termos da Lei Federal nº 9.795, de 1999. Inciso 4º, contribuir com a transformação da sociedade mediante uma educação de crítica transformadora. Inciso 5º, despertar nos alunos capacidade reflexiva e de argumentação crítica. Inciso 6º, integrar a sociedade por meio de suas diversas instituições públicas e privadas, propiciando aos envolvidos a oportunidade de prestar um serviço relevante à sociedade. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto de lei 955, de autoria do deputado Fernando Pacheco. Confere o município de Cataguás o título de capital estadual de produção audiovisual. Relator deputado Guilherme da Cunha. Consulta, está em condições de emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Uma palavra, Vossa Excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto, lei nº 955, de 2019. A proposição em epígrafe de autoria do deputado Fernando Pacheco confere ao município de Cataguás o título de capital estadual da produção audiovisual. Segundo o autor da proposição, a produção audiovisual se tornou uma das principais atividades artístico-econômicas da Zona da Mata. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, expõe o parágrafo primeiro do artigo 25 da Constituição da República a serem reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Assim, tratando-se de matéria de interesse regional sobre a qual não existe conflito com a competência de outros entes federados, verifica-se a competência legislativa do Estado de Minas Gerais. Quanto à iniciativa legislativa, pelo exemplo do artigo 66 da Constituição do Estado, a matéria objeto da proposição não se encontra entre as hipóteses privativas de outras autoridades estaduais, sendo por conseguinte válida a iniciativa parlamentar. A proposta apresentada não implica aumento de despesas, inexistindo, nesse caso, impacto orçamentário e financeiro a ser considerado. É importante ressaltar que essa comissão tem se posicionado favoravelmente à viabilidade jurídica de proposições que declaram municípios como capitais estaduais de determinado tema. Podemos citar, entre outros pareceres, o projeto de lei número 1033 de 2019, deputado Arlen Santiago, e 949 de 2019, deputado Ulisses Gomes. Visto o aspecto material, cabe à Comissão de Culturas pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como capital estadual. Por fim, é recomendável a apresentação de emenda para que seja excluído o artigo 2º da proposição. O referido dispositivo viola o princípio de iniciativa legislativa reservada ao atribuir ao Poder Executivo em cargos relacionados à efetivação da declaração. De qualquer modo, a supressão do dispositivo não prejudicará a proposição em virtude do seu caráter declaratório. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei nº 4.869 de 2019... Perdão. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei nº 9.55 de 2019, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Suprima-se o artigo 2º. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência prorroga por mais 30 minutos os trabalhos desta reunião. Temos agora o projeto de lei nº 1.092 de 2019, de autoria do deputado Coronel Henrique, reconhece como relevante interesse social e econômico no Estado a empresa de assistência técnica de extensão rural de Minas Gerais, EMATER. Relator, deputado Bruno Henrique, com a palavra, consulta estabilitada, emitir o parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a empresa de assistência técnica à extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico do Estado a empresa de assistência técnica à extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, EMG, que, nos termos da justificativa apresentada pelo autor, é a maior empresa pública do setor no Brasil. Ainda, segundo o autor da proposição, trata-se de uma instituição consolidada que busca continuamente avançar, preservando o pioneirismo como referência, constrói e executa políticas públicas e socializa tecnologias com diálogo e metodologia participativa de forma a apresentar aos agricultores familiares, produtores rurais, povos e as comunidades tradicionais e ao público urbano, respostas aos desafios atuais de produção crescente em qualidade, quantidade e com sustentabilidade. No tocante à repartição de competências, o inciso oitavo do artigo 23 da Constituição da República estabelece que o fomento à produção agropecuária é competência comum à União, aos Estados e aos municípios. É importante destacar que nenhum dispositivo da proposição determina qualquer alteração da organização da EMATER. Assim, no tocante à competência para deflagrar o processo legislativo, tratando-se de proposição cuja finalidade é destacar e valorizar o impacto social e econômico da instituição, não resta configurada nenhuma das hipóteses de iniciativa reservada presente no artigo 65 da Constituição mineira. Quanto ao conteúdo do artigo 2º da proposição, entendemos que esse não se coaduna com o texto do artigo 1º. Dessa forma, para aprimorar a redação do projeto, apresentamos a emenda supressiva que consta da conclusão deste parecer. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Agropecuária e Agroindústria a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos de que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1092-2019, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1, suprima-se o artigo 2º. Este é o parecer, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação o parecer. Srs. Deputados, Srs. Deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 1.237-2019, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou baixando indiligência para que a Secretaria de Estado e Governo se manifeste quanto à pretensão requerida pelo ilustre deputado. Também que seja o município de Arcos ouvido a respeito do pedido. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Sra. Deputada, deputado de acordo, permaneço como se encontra aprovado. Temos o projeto 1.258, de autoria do deputado Gaico Franco, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro, Lafayette e Imóvel, que especifica. Sou relator da matéria, estou baixando o projeto em diligência para que a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette se manifeste quanto à concordância à hora requerida pelo projeto de lei. E também à Secretaria de Governo para se manifestar se tem algum óbvio para sua tramitação. Assim sendo encerrada, passamos agora à segunda fase... Sr. Presidente... Perfeitamente. Ah, perfeitamente. Temos inversão. Perdão. Temos inversão. Você quer puxar? 1.860. Perfeitamente. Temos, em decorrência da inversão do requerimento aprovado inicialmente, temos, sim, o projeto 1.860, de 2015, de autoria do deputado Elismar Prado, disciplina a gestão de pneus e os seus resíduos no âmbito do Estado. Relator, deputado Bruno Enger. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e legalidade ao deputado Betão. Continua em discussão o parecer. Presidente, eu peço adiamento da discussão. Vamos colocar em votação o requerimento de adiamento de votação. Sra. deputada e deputados de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Vamos agora ao projeto de lei 8.63, de autoria do ilustre deputado Bartô, a quem queremos agradecer a presença, institui a Declaração Estadual de Direitos e Liberdade Econômica, relator, deputado Bruno Enger. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo e número 1, ao deputado André Quintão. Continua em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Em votação... Em discussão, por favor. Para encaminhamento. Deputado, autor do projeto, para discutir. Primeiramente, queria agradecer aqui ao presidente, para abrir a minha palavra, também ao Bruno, pelo relatório tão bem feito, explicar a importância de como precisamos trazer mais liberdade econômica para o nosso Estado, uma vez que as amarras impedem que a economia se desenvolva e consiga atrair mais empregos, mais renda e, por que não, mais soluções, porque os empreendedores que traguem as soluções de qualquer bem que a gente esteja utilizando é uma solução apresentada para o empreendedor. Primeiramente, eu entrei com esse projeto, visto que foi entrar através da MP, o Executivo Nacional entrou com a MP, e, sendo assim, eu apenas repliquei esse projeto para a nossa Assembleia. A equipe do Bruno, que está aqui o Renato, tão bem quanto o próprio deputado Bruno, muito bem viram alguns erros, que era ligado à questão de que um projeto proposto para o Executivo é diferente de um projeto proposto pelo Legislativo. Então, tinha questões que ligavam até municípios. O projeto, a ideia era exatamente entrar com ele no primeiro momento e aprimorá-lo no segundo momento. Então, por isso, foram feitos tantos cortes no projeto. E também para a gente aguardar, enquanto havia discussão, lá na Câmara Federal, no Congresso como um todo, e também trazer algumas mudanças de lá para o nosso projeto. Então, sendo assim, muito bem feito pela equipe do Bruno, Renato e o próprio Bruno também, a edição do projeto para que a gente possa aprimorar eles nas questões do mérito nas próximas comissões. Então, muito obrigado a todos por prestigiar o projeto. Muito obrigado, V. S. Continua em discussão. Para discutir, presidente? Para discutir o deputado André Quintão. Bem, presidente, eu continuo com todas as dúvidas que eu levantei na reunião anterior. Essa declaração estadual, ainda não consegui identificar no nosso marco vasto, regulatório, coisa do gênero, coisa parecida. Mas entendo a proposta que está tramitando lá na Câmara dos deputados. Acho que o deputado quer fazer um debate sobre questões econômicas, papel do Estado, visão do Estado. Então, eu não vou obstruir aqui, não vou pedir de amenda a discussão, vou me posicionar contra, até em função de não conseguir ainda compreender o que é uma... Vou repetir aqui. Me parece mais assim, a carta ao povo brasileiro, que o presidente lançou na campanha, presidente Lula, uma espécie de tese do partido, uma espécie de estatuto ultraliberal. Me parece mais isso do que uma questão normativa. Mas, até para que a gente possa aprofundar esse debate, a gente pode fazer uma outra, a gente pode apresentar uma emenda, declaração estadual do Estado de Bem-Estar Social, por exemplo, durante a tramitação aqui. A gente faz uma discussão bastante... Uma espécie de carta anti-ultraliberal, anti-neoliberal, declaração estadual anti-neoliberal. Mas a gente vai fazer esse debate em outro momento. Não vou pedir o adiamento, não, deputado D'Arto, até que o projeto possa prosseguir na comissão de mérito, que o relator fez um trabalho sério, apresentou, inclusive, alterações, fez uma adequação. Nós tivemos um trabalho de estudar, mas não vou me posicionar contra, mas não vou fazer nenhum tipo de obstrução. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engel, para discutir. Gostaria só de esclarecer que as mudanças que a gente fez foi justamente para dar adequação ao projeto. Quero primeiro parabenizar a iniciativa do deputado Bartô, dizer que eu concordo com o projeto, corroboro. Como ele bem pontuou, eu expliquei a ele que, como o projeto, a cópia integral da MP da Liberdade Econômica, que se tornou a Lei da Liberdade Econômica, essa matéria já foi vencida no Congresso Nacional, existem alguns vícios, porque se trata de uma legislação federal, trata também de uma iniciativa do Poder Executivo, então foi preciso alterar algumas coisas e tornar a legislação aqui em Minas mais um norte, uma coisa mais principiológica para caber dentro do ordenamento. Independente disso, acho que a matéria tem a sua relevância de dar um posicionamento de defesa do empreendedorismo e todas as questões levantadas pelo deputado André Quintão, no meu entender, são questões de mérito. Entendo que, se outro deputado quiser apresentar uma declaração com outro viés, e nós vamos discutir, vamos discutir no mérito, vamos discutir em plenário, mas, efetivamente, o que a consultoria dessa casa, juntamente com a minha equipe, entendeu é que todos os óbices de constitucionalidade, legalidade e juridicidade foram vencidos no substitutivo. Portanto, eu entendo que essa comissão deve aprovar o projeto e, posteriormente, no mérito, podemos fazer essa discussão que o deputado André propõe nas comissões, no plenário, acho legítimo, faz parte do debate político. Perfeitamente. Vamos aí, encerrada a discussão, vamos colocar em votação o parecer. Senhoras e deputados, senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado, com voto contrário, o deputado André Quintão. Senhor presidente, para declarar. Para declarar voto, ilustre deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o meu objetivo de prosseguir na discussão, porque me parecia que o projeto já se encontrava suficientemente maduro e o parecer suficientemente analisado para podermos votar, mas eu acho importante ressaltar que, muito mais do que fazer mera declaração, o projeto traz uma questão de ordem muito prática, que é estabelecer princípios que deverão ser seguidos pela administração pública no momento da concessão de alvarás, licenças, autorizações, permissões, etc. E, com o principal destaque, o princípio de presunção da boa-fé do particular, o que faz com que, a partir dele, a gente, de certa maneira, inverta a lógica hoje existente na administração pública de que o empreendedor, o particular, que vai tentar, de alguma maneira, iniciar uma atividade econômica, tenha que provar ser, basicamente, a irmã Dulce e nunca ter atravessado a rua fora da faixa, para presumir que ele possa desenvolver essa atividade e que, depois, essa atividade ficará sujeita à fiscalização. Parabenizo o colega Bartô pela iniciativa, destaco a importância disso como uma questão principiológica de atuação do Estado e tenho a certeza que, a partir desse projeto e do seu caminhar, a gente vai poder viver um momento em que não apenas a gente vai atrair mais empregos, mais investimentos para Minas Gerais, mas, principalmente, a gente vai permitir ao cidadão mineiro que aqui já reside, que já tem suas raízes, sua história, sua família fixada no Estado, que ele possa retirar da gaveta e do papel os sonhos e os projetos que ele tem de empreendedorismo. Que ele deixe de encontrar no Estado um obstáculo aos seus planos, aos seus sonhos e passe a encontrar um parceiro que lhe permitirá empreender, trabalhar, gerar emprego, renda, gerar soluções para a melhoria dos serviços e dos produtos no nosso Estado e, com isso, prosperar na sua atividade. Parabéns, Bartô, pelo excelente projeto e agradeço também ao relator Bruno Engler por ter feito uma análise muito acertada de quais seriam os alcances e quais seriam as competências para que a gente pudesse ter a tramitação desse projeto em âmbito estadual. Parabéns, Bruno, pelo excelente relatório também. E, André, que me trouxe aqui a provocação de que não haveria aqui, não seria mera declaração, não. É um projeto que traz princípios que deverão nortear a atividade do Estado. É um projeto que altera profundamente a maneira como o Estado se comporta à frente do empreendedor. Muito obrigado, V. Exª. Um minuto, V. Exª, em homenagem, inclusive, à autoria do projeto. Vou até ser mais breve possível, só corroborar as palavras do Guilherme e atentar que o projeto, entre aspas, seria neoliberal, ele visa defender os mais pobres, os que têm menos recursos e que, por isso, não têm acesso a contadores, advogados, por aí vão. Vai. O Estado vai se focar no fim e não em como fazer aquela questão. Então, vai se focar mais em nos defender os cidadãos de algo errado que possa ter vindo para a gente em má fé ou em negligência. Mas, assim, não penalizar aqueles pequenos que não entendem tão bem tanta burocracia, aquele margem de burocracia e que possam empreender. Então, antes de mais nada, esse projeto é para os pobres, aqueles que querem realmente sair dos patrões e poder ganhar os seus ganhos pelas suas próprias iniciativas. Obrigado, Dawn. Muito obrigado, V. Exª. Projeto de Lei 497-2019. Primeiro, dispõe a sua preferência para o uso de assentos dos veículos de transporte público coletivo no âmbito do Estado de Minas Gerais. de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, tendo como relator o deputado Bruno Engel. Consulto se V. Exª está em condições a emitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. A proposição em análise de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior dispõe sobre preferência para o uso de assentos nos veículos de transporte público coletivo no âmbito do Estado e das altas providências. A proposição em análise tem como finalidade dispor que todos assentos instalados no veículo de transporte público coletivo que presta serviço no Estado passem a ser preferenciais aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às gestantes, às pessoas acompanhadas com crianças de colo e às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nessa condição incluídas as obesas que apresentam dificuldade de locomoção. Significa, portanto, que os veículos terão não somente aqueles assentos reservados que já são atualmente demarcados, mas que todos os assentos serão preferencialmente dos beneficiários elencados do projeto. Para tanto, as empresas prestadoras de serviço de transporte público coletivo de passageiros deverão afixar avisos nos veículos informando a destinação preferencial de todos os assentos. Essa ideia já foi implementada em alguns municípios e existem projetos de lei tramitando sobre o tema em outros estados. Um dos projetos aprovados mais noticiados foi do município de Vitória, no Espírito Santo. Ressaltamos que as leis já sancionadas sobre o tema referem-se ao transporte intramunicipal, isto é, aquele de competência dos municípios. Primeiramente, esclarecemos que são da competência dos municípios a organização e a prestação diretamente ou sob regime de concessão ou permissão dos serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, conforme preceitua o artigo 30, inciso 5º da Carta Magna. Ou seja, cabe ao município a disciplina da matéria. Sobre o tema, destacamos a seguinte decisão da Suprema Corte. Os estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. A prestação de transporte urbano, consubstanciado do serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos municípios, não cabendo aos estados-membros dispor a seu respeito. Assim, o Serviço Público de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é atividade de competência do Estado que poderá prestá-lo diretamente por meio de seus próprios órgãos ou mediante contrato de concessão, conforme prescreve o artigo 10, inciso 9, da Carta Mineira. Em vista disso, resta, então, analisar a possibilidade de se instituir a medida legislativa cogitada, porém, no âmbito do transporte coletivo intermunicipal, pois se enquadra na competência legislativa do Estado-membro. É preciso dizer que o transporte coletivo de passageiros configura espécie de serviço público cuja execução é, via de regra, repassada para a iniciativa privada, sobre regime de permissão ou concessão nos termos do artigo 175 da Constituição da República, segundo o qual, incumbe ao poder público na forma da lei diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviços públicos. Entendemos ainda que deve-se excluir do escopo da proposição o transporte rodoviário de passageiros, pois nessa modalidade de transporte há necessidade de reserva de assento com antecedência por parte do idoso e da pessoa com deficiência, bem como há em relação a qualquer passageiro vendo antecipada de bilhetes e poltronas individuais numeradas de forma que não haveria razão de ser para que todos os assentos fossem preferenciais para determinado público, especialmente se partirmos de uma interpretação sistemática da legislação, bem como à luz do princípio da razoabilidade. Em razão do exposto, apresentamos ao final o substitutivo número 1 a fim de adequar a proposição aos aspectos jurídicos e de técnica legislativa. Destacamos ainda o teor das leis federais 10.048 de 2000 e 13.146 de 2015, as quais dispõem que as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos preferenciais devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Além disso, nos termos dessas leis, os obesos foram incluídos na lista de pessoas com mobilidade reduzida, conferindo-lhes também o direito à prioridade. Ressaltamos também que o Decreto Federal 3.298 de 1999 já traz os conceitos contidos no artigo 2 da proposição, de forma que este foi suprimido no substitutivo apresentado. Finalmente, ressaltamos que a análise mais aprofundada de eventual impacto econômico-financeiro da proposição poderá ser feita pela Comissão de Mérito subsequente. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 497-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1 dispõe sobre a utilização prioritária de assento em veículo de transporte público-coletivo intermunicipal metropolitano para idoso, gestante, pessoa com criança de colo e pessoa com deficiência com mobilidade reduzida ou obesa. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta é assegurado ao idoso, a gestante, a pessoa com criança de colo e a pessoa com deficiência com mobilidade reduzida ou obesa prioridade na utilização de qualquer dos assentos dos veículos de transporte público-coletivo intermunicipal metropolitano. Parágrafo único. Ficam ressalvados os demais direitos assento preferencial previsto na legislação em vigor. Artigo 2º. Os delegatários de serviços de transporte público-coletivo intermunicipal metropolitano no Estado afixarão no interior dos veículos avisos informando sobre a prioridade de que trata essa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir o relator do projeto, deputado Bruno. Sr. Presidente, quero primeiro parabenizar o deputado Alencar da Silveira Júnior pela apresentação do projeto, um projeto que, no meu entender, não deveria nem ser necessário. A questão de educação ceder o assento para pessoas que justificam o assento preferencial, seja idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo. Só que existe a prerrogativa do Estado regulamentar isso. Já existem hoje os assentos preferenciais. A ideia do deputado Alencar é que isso se estenda a todos os assentos. O substitutivo veio para fazer uma adequação, porque o projeto inicial incluía o transporte dentro do município, incluía também o transporte realizado pelas empresas de ônibus, e a gente entende que isso não é da competência da Assembleia Legislativa legislar, cabe a cada município definir as suas próprias regras. Mas, em se tratando do transporte intermunicipal, como é bem esclarecido no parecer, é de competência estadual, portanto, apresentamos o substitutivo pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto. Muito bem. Obrigado, Vossa Excelência. Vamos continuar em discussão, encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento desse presidente, requerendo que sejam retirados todos os projetos que estão constando da segunda fase. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreendendo o recebimento, discussão e votação de pareceres. Sob a mesa e requerimento desse presidente, no sentido em que seja, de acordo com o artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta de fusão dos municípios constante e denominada PEC, do pacto federativo apresentado pelo governo federal. Este é o requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Assim sendo, queremos mais uma vez agradecer a honrosa presença desta comissão, da senhora deputada, senhores deputados, que com certeza cumprimos o nosso papel nesta terça-feira em nossa reunião. Cumprida a finalidade, convocamos todos os membros para a próxima reunião de terça-feira determinando a lavratura dos trabalhos. Boa tarde, muito obrigado à nossa assessoria, consultoria, todos os parlamentares e àqueles que participaram deste encontro nesta manhã. Boa tarde, obrigado. 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 Obrigado.